E tinha um amigo meu que morava, tipo, depois da igreja. Tipo assim, eu morava de um lado da igreja e o amigo meu morava do outro lado da igreja católica, tá ligado? A gente tinha que cruzar um campão de grama pra essa igreja e ir pra casa dele. Era coisa de... Quinhentos metros... Quatrocentos metros. Foi muito, eu tô chutando alto, tá? Quatrocentos, trezentos metros, foi muito. E a gente queria comprar din-din. A gente tinha uma mania de comprar din-din, porque na volta da minha escola, que eu morava do outro lado, eu escitava do outro lado. Din-din. Dinheiro? Din-din é geladinho. Já volto. Geladinho. Ah, tá. É a que a gente chama de geladinho mesmo. Geladinho, é. A que ele chama de din-din. A que ele chama de chupi-chupi. A coléia, é, exato. E assim, tinha uma mulher que fazia um que era muito bom, cara. Era muito gostoso. Tanto que eu lembro dele até hoje, que era muito bom. E a gente ia chamar esse amigo nosso pra ir comprar isso. Mostra que fez. Era umas onze e meia da noite. Ela vendia na casa dela. Então, qualquer horário que você batia, ela vendia. E... A gente foi lá chamar ele. Na porta da casa dele. Eu lembro até hoje. Eu cheguei com essa bike. Eu tava pilotando a bike. O brother meu tava atrás, segurando meu ombro. Porque tinha uns pezinhos pra ele ficar em pé. E ele furou o meu ombro com as unhas. Tá ligado? Ele furou o meu ombro com as unhas. Ele falou, Adriano, vai embora. Adriano, vai embora. Adriano, vai embora. Por quê? Porque tinha uma escolinha. E assim que a gente virava o beco da escolinha, tava diferente com a casa dele. Assim que a gente virou um beco, tinha um bicho da altura do portão. Da altura do portão. Era quase três metros. Sentado. Quase três metros. Sentado. Com as pernas e os braços. Com as pernas cruzadas e os braços igual o Buda. Com os dedinhos. Você tinha quantos anos, mano? Nessa época aí. Eu devia ter uns dezesseis. Já era velho. Já era velho, já, mano. E ele tava sentado nesse portão. Com os dedinhos. E ele era branco com traços vermelhos. Eu lembro disso até hoje porque eu travei. Eu parei de frente. Eu fiquei tipo uns cinco segundos olhando pra ele. Parecia um cachorro. Parecia um cachorro humanoide. Parecia um lobo. Um cachorro humanoide. Sentado na frente do portão. Com os dedinhos e as pernas cruzadas. E não tinha ninguém mais amigo, mano. Não tinha ninguém mais amigo. Porque o Guarara vazio, né? Nessa época. Era uma cidade que tinha sido recém construída. E a gente saiu correndo, mano. Tanto que a gente caiu da bicicleta quando a gente correu. De tanto medo que a gente ficou. Minha perna tava tremendo. Pesado. E o seu amigo nas costas tinha quantos anos, mano? Chorando. Ele tinha minha idade. Caramba, chorando. Dois marmanjos de 16 com medo é embaçado. Mas também, mano. Ele tava chorando, mano. E eu tava tremendo, cara. Minhas pernas tavam tremendo. Que loucura, véi. Que loucura mesmo. Outra coisa que a gente passou. Olha só que bizarro. Eu vou te mostrar. Mas que pode ser esse? Esse relato aí eu não tô... Foi assim, nunca vi não, mano. Mas você já chegou, tipo assim... A ver o que pode ser isso? Algum bicho parecido? Não, eu não moro em Varginha. Não, mas eu sou de Minas. É porque eu vi... Falando nisso, eu vi os documentários e sigilo. Deixa eu ver uma coisa. Entra na minha transmissão aí. E vocês todos que tão ouvindo a história. Eu tô, tô, tô vendo aí. Hoje eu moro aqui. Tá ligado? Eu morava no Guará. O Guará é pra cá. Cadê? Pera aí. Deixa eu só ver se eu não perdi o Guará. O Guará é aqui, ó. Eu morava no Guará 2. Que é 28? Beleza. Minha casa era na Q15. Conjunto U. Minha casa era aqui, ó. Que estado é isso aí, mano? Brasília. Tá. Eu já fui aí. Deixa eu só achar meu conjunto pra poder botar a visão normal e mostrar pra vocês. Cadê, cadê, cadê? Porra, 25? Conjunto M era do meu amigo, SU. O meu conjunto era esse aqui, ó. O meu conjunto era esse aqui. Você tá com quantos anos hoje, Adriano? Tô com 37. É. A tona é diferente. É porque mudou pra caralho. Tá errado. Eu vim pro conjunto de cima. Eu vim pro conjunto de cima. Eu morava na rua de cima desse daqui que eu tô com mapas, tá ligado? Tá vendo esse gramado? É a igreja que eu falei, ó. Isso aí que é uma igreja católica. A minha casa é a segunda casa. É a de trás dessa branca aqui. Não sei se você tá vendo a imagenzinha. Dá pra ver outra coisa. Minha casa era a de trás dessa daqui. Tá ligado? Entendo que o coordenador era outro nível, né? É. Aí, ó. Se liga. A casa do meu amigo Que era vindo aqui, ó. Deixa eu botar no mapa de novo. Como é que eu boto no mapa de novo? Caralho, como é que eu boto no mapa de novo? É, eu já não sei, mano. Fecha lá. Acho que não é no quadro superior direito. Beleza, eu consegui mandar voltar. Ó. Ah, eu voltei pra Águas Claras, onde eu moro atual. Ah, você viu que o meu conjunto era aquele, né? Uhum. Cadê? Que é 25, que é 30. 30 é aqui, então a minha casa era pra cá. Maria Imaculada. Essa daqui é a igreja, certo? Aquela é a igreja do mapa que eu te mostrei. Minha casa era aqui, ó. Conjunto U. A casa do meu amigo era no conjunto daqui, ó. No M. É. Sacou? Era bem perto, mano. Bem próximo. A gente fez... Você consegue ver meu mouse? Sim. Conseguo. Perfeito. A gente veio o quê? A gente veio do conjunto U. Teve que subir aqui na igreja. Caralho. Teve que subir aqui na igreja. Passar por essa pista. Voltar. E tinha um beco aqui, ó. Pra vir pra casa dele. Era aqui a casa dele, ó. Então a gente entrava nesse beco, tá ligado? O bicho tava aqui. Certo? Na rua mesmo? Na rua mesmo. Sentada em frente à calçada. A tia que vendia jindim... Era aqui, ó. Perto desse mirra. Porque a escola que eu estudava era de mentista daqui. Então aqui tem um gramadão. Essa área toda aqui é um mato. Tá ligado? E a gente vem aqui comprar jindim com a tia. Eu vou contar uma história que a gente passou aqui agora. Deixa eu ver se eu consigo jogar o bichinho aqui. Cadê o bichinho? Mas ele chegou a olhar pra vocês alguma coisa assim, mano? Ó, tá vendo que é um gramadão que eu falei aqui, ó? E aí. Esse gramadão, ele segue até o final perto da escola de mentista, tá ligado? Deixa eu botar o bonequinho na escola de mentista aqui que cê vai ver, ó. Vou botar aqui no final dessa rua. Cê vai entender, ó. É tudo gramado, tá vendo? E quando vocês pegarem essa missão, cês vão ter que vir aqui, ó. E no próximo conjunto S que a gente viu... Que é esse aquele lá que eu tinha colocado... Fudeu. Perdi. Mas enfim, deu pra entender, mano. Deu pra entender? Deu pra entender. Perfeitamente. Então, beleza. Quarta delegacia de polícia aqui, beleza. Conjunto S. Esse conjunto aqui a gente consegue ver melhor o gramadão. Igual ele te perguntou, ele olhou pra vocês ou você chegou a ver ele respirar? Ele ficou parado, ele ficou parado, mano. Tá vendo que aqui tem um gramadão? A gente desceu por esse caminho com a bike, tá ligado? Lá levava até onde a gente comprava o din-din. Ali no meio tem uma quadra de futebol. A quadra de futebol é mais ou menos por aqui, ó. Não deve ter mapa na quadra de futebol. Será que tiraram a quadra? Tô botando essa rua que deve dar pra ver a quadra. Dá pra ver o cantinho dela aqui, não é? A direção que a gente vinha era de lá pra cá, tinha que comprar o din-din e era na rua de trás, ali. Antes de cruzar nessas ruas, tem umas árvores ali em frente à quadra pra cá, ó. A gente vindo na bike, mano, a milhão, chega o guidão da bike e tava tremendo, tá ligado? Tão rápido que eu tava. Do nada apareci. Não, mano, não é zoeira. Um cara com capa preta e um chapéu preto, parecendo até um cadeirudo da vida, tipo o Pug lá, o do Mortal Kombat. Mas você já tá partindo outro caso, já. É, outro caso. O cara dava um passo atrás do outro. Esse cara flutuava, mano. A bike tava tremendo o guidão e o cara tava correndo mais do que a gente. Ele deve ter dado cinco passos pra chegar do Kun Tu até aqui. Ele flutuava. E o Carlos comigo também, com a mesma roupa, com a mesma bicicleta, cara. Eu lembro que eu fui conferir no dia, eu tava com a mesma cueca do dia que eu vi o negócio. Você vê que bizarro. Caramba, mano. Você é um louco, né? Eu fui conferir isso daí pra você ver que bizarro. Eu tava com a mesma cueca. A gente queimou essa roupa junto. A gente separou nossas roupas e queimamos. Tipo, esse cara veio correndo do nosso lado, passou pela gente e a gente ficou com medo do caralho. Ele cruzou entre duas árvores que tinha aqui e sumiu. O filho da puta sumiu. Sumiu. É um louco, mano. Ele só sumiu. Ele só sumiu. E as outras duas que eu passei escroque foram. Uma vez, eu tava andando pelo Guara 1. Aqui é o Guara 2, né? Onde eu tô mostrando. O Guara 1, ele é um pouco mais favelinha, tá ligado? Ele fica lá do outro lado. Um cara simplesmente, mano. Eu tava atravessando o semáforo. Um mendigo incorporou um espírito ruim. Falou meu nome. Falou tudo o que eu fiz. Falou tudo o que eu fiz de errado no ano. Sendo coisas que eu não contei pra ninguém. Até a punheta que eu bati. E ele falou o dia certo sobre o quê? E sobre o quê? E é triste que eu vi. Meu Deus. Falou que eu ia me matar. E ele falou que ia me matar. Que doibira, velho. No meio do semáforo. Eu ia atravessar a faixa de pedestre. O cara começou a gritar e falou comigo. Ele falou tudo. Tudo, 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 tudo. Loucura, velho. Bizarro. Foi bizarro. Mendigo. Mendigo. Não tem nem como falar. O cara tinha acesso à internet. Eu devia ter 18 anos. 18 anos e até a noite era de escada. Se tivesse. Se tivesse. Não, não tinha internet não. Ainda não. Hã? Não era de meia hoje, tá ligado? Não, não tinha, mas era de escada. Era de escada que você acessava depois da meia-noite pra poder ter um bom desconto porque era caro pra caralho. Era 56 cabais por segundo. Caramba, vai. A internet é de escada da Iggy. Da Iggy. O cara não tinha como ter acesso ao que eu vi, cara. E as duas últimas que eu passei de bizarro na minha vida. É, passou várias cabulosas. Passei várias, mano? Eu nunca passei nada, mano. Já aconteceu uns tremes meio esquisitos, né? Uma amiga minha que era considerada... Ela era uma galerinha de rock, tá ligado? De ver, tem uns 20 e poucos anos. E sempre com o real queirinho. Ela se considerava macumbeira e bruxa. Aí. Aí a gente foi pro pontão da Zanotti. Que era uma área que ficava beira-blada, era mó bonita. Todo mundo ficou tomando um vinho, tomando uma cerveja. E eu falei de Deus pra... Nesse dia eu não tava bebendo. Eu fui falar de Deus pra ela. Porque era uma pessoa que eu tinha carinho. E eu queria falar de Deus pra ela porque eu tinha carinho por ela, tá ligado? E aí ela rejeitou tudo que eu falei. Ela foi super escrota comigo, assim. E eu não falei nada forçando, nada impondo, nada acusando. Eu só falei do que eu acreditava. Sabe? E aí eu tinha meu golzinho vermelho, o golzinho quadrado, o golzinho bola. Geração 4, na verdade, meu golzinho. E aí eu fui deixar ela na casa dela. Eu deixei uma amiga dela na casa dela, na Zanotti. E ia nessa pra deixar ela pra casa dela. Nessa que eu deixei a amiga dela, que a amiga dela desceu, que era nos condomínios da Zanotti. Os blocos. Do nada. Do nada. Ela entortou os braços, entortou as mãos e começou a gritar. Ela tava no passageiro. E de frente pra pista do passageiro, tava tipo o eixão. Ia pra W3 eixão. Tá legal? Ela ia correr pra pista que tava nos carros. Ela ia morrer atropelada. Ela começou a gritar. Eu entendi o que aconteceu. Ela tentou abrir a porta e eu segurei ela. Tanto que ela quase quebrou a porta do meu carro. E ela começou a gritar. Começou a gritar. Eu saio segurando ela. Do nada, ela olhou pra minha cara e falou. Seu Deus, nunca vai me alcançar. E do nada. Eu tentando segurar ela. Um cara apareceu na janela do prédio. E começou a gritar. Quem é de Deus, é de Deus, o diabo não toca. Quem é de Deus, é de Deus, o diabo não toca. O cara surtou. E começou a gritar sem parar as minhas. Quem é de Deus, é de Deus, o diabo não toca. Quem é de Deus, é de Deus, o diabo não toca. E eu tentando segurar a guria. A guria tentando se matar. Do nada. E eu falei. Seu Deus, nunca vai me alcançar. E aí, passou uns minutos. A guria voltou na Roma. Eu não sabia o que tinha acontecido. Você conta pra ela, acreditou? Ela não acreditou no que eu contei. Pra ela, ela tava bêbada demais. Não é. É louco, mano. É uma coisa que... É uma coisa cabulosa que a gente fica sem entender, mano. Entendendo. E foi do nada. Porque se eu falei, se deu pra ela no rolê, eu não tava bebendo no rolê, eu até tava dirigindo, meio a bebê. Tava tomando um refri. Falei de Deus, ela foi super escrota. Terminou o rolê. E deixou a galera de casa, dando carona, sendo um cara muito boa. E ela, simplesmente, uma granja que ficou com o Espírito de mim. De nada. Do. Absoluto. Nada. Arrumando umas coisas meio cabulosa que a gente passa na nossa vida, a gente não entende. E a última, eu vou te contar a última. Eu era obreiro da Universal. Ah, eu fui obreiro da Universal seis anos. Cinco anos, seis anos. Isso antes de saber das coisas, né? Eu já tava vendo, mas sabe quando você fica em negação? Uhum. Eu tava naquele período de negação, tá? E eu sempre orava, e assim, eu vou falar uma coisa pra vocês que a Universal tem de praxe. Você, a Universal, ela tem dez cultos por dia, todos os dias, certo? Segunda-feira, vida financeira. Terça-feira, libertação. Quarta-feira, busca do Espírito Santo. Quinta-feira, busca amorosa. Sexta-feira, libertação. Sábado, busca amorosa. Domingo, família. Segunda-feira, financeira. E segue. Vira o ciclo. Nessa daí, por exemplo, eles viram pra você e falam da seguinte forma. Sua vida financeira não andou. Seus pais com trinta anos eram casados. Tinham casa, tinham carro e você não tem nada. Você nunca conseguiu comprar um carro com teu próprio dinheiro. Ninguém vai levar em consideração que é a realidade do país hoje. A pessoa começa a ficar preocupada. Terça-feira. Sua vida não andou porque tem um espírito. Eu tranco a rua, eu enxuo isso, eu enxuo aquilo. Apaga as luzes, o ar é ligadão, o fulano grita e manifesta. Você começa a ficar meio tenso, você sentiu um calor frio? É um espírito ruim, você tem que, não pode segurar. Beleza, quarta-feira, busca do Espírito Santo. Você tem que buscar o Espírito Santo porque cada vez que o mal entra e sai, ele traz sete piores. Quinta-feira, busca amorosa. Seus pais com vinte anos eram casados, estiveram com você. Você tá com vinte e cinco, trinta, você nunca encontrou o amor de sua vida. Ninguém que você encontra presta. Isso lá é o natural da vida de todo mundo na realidade de hoje, cara. Mas, eles começam a fazer a cabeça da galera. E vai seguindo, você vai uma semana, você começa a ficar com a pulga atrás da orelha, vai duas, vai três, vai quatro. Na quinta, é induzido a você manifestar com o demônio mesmo sem tempo. Então, vira quase uma histeria coletiva. Tá ligado? Que loucura, mano. Quem manifesta por histeria coletiva. Então, cada vez que passa a hora, o cara já conhece a mulher que vai gritar. Você vê ela gritar toda semana. Você quer ser amostrada? Você vai nela. Porque você segurou o demônio. É uma briga de ego. Tá ligado? E aí, eu não gostava disso. Eu sempre tentava aconselhar a galera a buscar a Deus e esquecer o resto. Tá ligado? Porque o mais importante era Deus. Então, eu já era considerado um obreiro rebelde. Vamos assim dizer. E aí, teve um dia que teve uma velhinha. Era de quase 80 anos. Cega. E a família veio pedir oração. Porque toda vez aquela família vinha falar comigo. E eu conversava com eles. Eles vinham que eu falava de forma diferente. E eles não foram embora da igreja. Por causa de mim. Beleza. Fui conversar com a senhorinha. Eles conversaram. Que ela era muito doente. Ela era cega há mais de 40 anos. E eles queriam um milagre. Pelo menos pra ela poder voltar a enxergar nos últimos dias da vida dela. Perguntaram se eu podia orar. Por ela. Se a gente podia pedir junto por um milagre. Eu falei, posso? Lógico que eu posso. Podia ver aqui a marcação. E eu fugir e não tá. Saber se vai acontecer ou não é outra coisa. Mas pedir adeus todo mundo pode pedir junto. Aqui no final das escadas. Vamos morar. Vocês vão vir à direita. As escadas. Mano, eu fui orar por essa velhinha. Cheguei aqui na vila do Karachi. O olho da velha era todo branco. O olho dela era tipo virado ao contrário. Era tipo uma doença. Já era cega já no caso. Ela já era cega. O olho dela voltou ao normal e olhou pra dentro do meu olho. Essa velha entortou o corpo. Ficou gelada. E começou a suar muito. Eu não conseguia segurar ela de tanto que ela tava molhada de soco. E ela tava gelada como se fosse um corpo humor. Caramba, mano. E aí, o que eles ensinam pra gente lá no Universal? Que você segura a cabeça com os cotovelos. Porque se a pessoa manifestar e começar a se debater, ela não bate a cabeça em lugar nenhum. Ela bate o teu braço. Tá ligado? E eu, na época, era marombado. Eu pesava 80 quilos por 4% de gordura. Eu era muito forte. Eu segurei essa mulher com toda a minha força. Essa mulher levantou o pescoço olhando pra baixo e olhou pra frente. Ela conseguiu me levantar do chão e tirar meus dois pés do chão. Ela tinha 80 anos. E ela me jogou pra casa do caralho. Eu caí de costas. Pra você ver. Manifestou ali na hora e... Ali eu vi que foi um demônio de verdade. Sabe por quê? Porque quando ela olhou pra mim... Tudo que existia em mim estremeceu. Parecia que ela conseguia olhar minha alma, tá ligado? Era um negócio esquisito, cara. Eu não tô brincando. Ela olhou pra mim. Tudo que tinha em mim estremeceu. Foi uma sensação horrível. Foi a pior sensação que eu senti na minha vida. E ela olhou dentro do meu olho e parecia que ela me olhava por dentro da minha alma. Mano, foi um bagulho muito esquisito, cara. E aí, do nada, mano. Do nada. A gente orando, eu tentando segurar a velha. Vem umas três pessoas pra me ajudar. Porque eu não conseguia segurar ela. Ninguém tava conseguindo segurar ela. E aí, do nada, a velha voltou ao normal. A gente sabia o que tinha acontecido. E tinha mais gente pra ver no tudo também, né? Tinha uma galera, mano. Foi no final do culto de domingo com mais de três mil pessoas. A gente vai ter umas 500 pessoas ainda paradas no tempo. Quando isso aconteceu. Só quem tava mais próximo mesmo que entendeu mais ou menos o que aconteceu, então. Mano, sim. Foi esquisito, cara. Foi esquisito. Foi esquisito, assim. Porque na Universal tem muito falso demônio. Tem muita indução que é histeria coletiva. Tá ligado? É tipo aquela noite... Cuidado, cuidado. Eu já fui e já vi, tá ligado? É. Muita histeria coletiva. Muita gente com falso demônio acreditando que tem. E não tem ela. Só tá na histeria. É tipo um elevador travar a porta, um cara começar a gritar e todo mundo começar a gritar no desespero. É tipo a noite da dança, que um cara começou a dançar de madrugada e as pessoas dançaram três noites seguidas sem entender o porquê. Três dias seguidos. É tipo isso. Só que daquela mulher foi a única vez em seis anos que eu estava lá dentro, todo dia vendo o demônio manifestar, que eu entendi o que era um demônio de verdade. Que eu vi o que era um demônio de verdade olhando no meu olho. Porque o cara que manifestou no semáforo, ele estava longe, gritando do outro lado da rua com uma rua de seis vias, e a mina que manifestou não olhou pra mim, ela ficou tentando correr pra pista. Esse olhou dentro do meu olho. E foi estranho, irmão. Foi estranho, irmão. Uma parada que eu não desejo pra ninguém, tá ligado? Eu já vi umas paradas também, tá ligado? Mas não é nem outro dia a gente troca uma ideia melhor, tá ligado? Ou no zap também. Não sei se você tem... Você salvou meu número, né? Tem que ter antes, talvez. Eu vou te adicionar lá, inclusive, hoje... Mano, eu tenho um pouco, às vezes eu até fico online e não consigo responder por causa do trabalho, tá ligado? Porque eu tô online olhando o roteiro e gravando. Eu deixo como prioridade algumas... Bota o número? Beleza, amigo. É, me manda um oi pra essa bota o número? Mano, eu já passei muita coisa esquisita na minha vida, então assim, eu não sei o que eles falam. Sobre esse bagulho que o maninho falhou aí, de... Ele mora em Minas e tal, ele conhece a Varginha lá. É... Imagina, tem muita coisa estranha. Quando eu tinha 18 anos, até um pouco antes, tá ligado? Eu namorei com a menina... Eu tô te ouvindo, eu vou no bairro, mas eu tô te ouvindo, só não vou conseguir responder, tá? Bem, beleza. Honestidade e confiança. Eu namorei com a menina que namorava no Espírito Santo, né? E a gente ficou uns anos junto ainda e tal. E eu ficava uns meses lá, ela vinha, ficava uns meses aqui. E assim a gente levava o relacionamento. Aí, beleza. O irmão dela era capitão da base da Ezra. Lá em Três Corações, que é a base da Ezra que fica lá e foi responsável por esse negócio de Varginha na época. E aí, eu era muito cético, né? Eu falava, vai, essas porra de alienígena aí não existe, mano. Esse caralho de alienígena aí, essas porra aí, é tudo pessoa maluca, pessoa doida que fica inventando essas paradas aí. Esse bagulho não existe não, mano. Isso aí é... Sai a zoeira do povo. Vai todo mundo se fuder, isso aí não existe. Eu zoava mesmo, tá ligado? Eu era cético do cético do cético mesmo, mano. Eu tirava onda mesmo com a cara dos outros com isso aí. Aí, o molecão também, né? Ah, mano. Aí, beleza. O irmão da minha ex era capitão da base da Ezra, que era a escola de sargento das armas, né? Lá em Três Corações. E aí, teve um dia, porque ele, era muito difícil ele sair de lá, porque ele tinha muita responsabilidade, tinha que treinar o sargento, lá, e etc. Aí, ele trouxe um dia, mano, uns bagulho pra mãe dele ver, a minha ex-sogra. Aham? Você tá com a live ligada, mano? Eu quero te mostrar onde eu moro. Ah, tá. Aí, beleza. Ele trouxe umas pastas lá, que ele não deveria ter trazido, tá ligado? Umas pastas com umas fotos, com uns documentários. Tinha até um VHS, tá ligado? Rapaz, eu tô convidado pra continuar ouvindo vocês aqui. Tinha até um VHS, mano. Aqui, na época, era VHS, não era DVD, né? Da autópsia que fizeram com o ZT de Varginha, que encontraram lá. Inclusive, Eng foi um dos que tava, na época, como soldado. Na época, ele era soldado. Hoje, é... Tipo assim, eu tenho 32 anos, né? Vou fazer 32 e tal. Na época, eu tinha 16, 17, 18. Chegamos aqui na vila. 18, não lembro, aproximadamente, quantos anos, exatamente, eu tinha. Quando eu comecei a namorar com ele e tudo. E aí, ele já era capitão lá, nessa época. E como o caso de Varginha foi nos anos 80, ele não era... Ele não era... É da hora, mano. Esse prédio aí. É o primeiro andar ali. É um monte de coisa aí, um monte de coisa aí, embaixo aí. É, tem um shopping, tá ligado? Todo prédio aqui tem um shopping, ó. Deixa eu te mostrar. Ah, entendeu, tem um dos. É igual... Vocês vão vir aqui mesmo? Aqui, na Avenida Paulista, é assim também. Aí, continuando. Daqui a pouco, eu tenho que jantar. Tenho que fazer janta ainda. Bem no alto da vila. E aí, eu trouxe essa pasta. Pra mãe dele ver, porque a mãe dele acreditava também. E eu não acreditava. E aí, eu nem me conhecia. Inclusive, ele foi me conhecer nesse dia. Vamos direitinho. Cara, quando eu vi aquela pasta lá, mano. Quando a gente botou o VHS pra ver também, mano. Quando eu comecei a ler aquelas paradas, eu falei, caralho, mano. É esquisito. Isso não existe, não, mano. Não é possível. Eu não queria aceitar, não, tá ligado? Eu via o bagulho ali. Eu via o VHS, a autópsia dos bichos que encontraram lá. Que foram três. Eu vou te botar uma pulga atrás da... As fotos e tudo, tá ligado? Eu via os bagulhos ali na minha mão. Pessoalmente. Ponto, cara. E eu não acreditei, mano. Mas como é que era? Me explica isso aí. Tá ligado? Porque tem pouco tempo que eu... Como é que era? Peraí. Deixa o Toque falar. O que a gente tá querendo falar, coitado? É porque tem pouco tempo que eu vi muito sobre isso aí. Uns documentários, fraga. Aí eu vi um monte de gente falando dessa fita. Eu vi o história tudo. Deve ter nem dois meses aí que eu vi isso aí. Um monte de vídeo. Você podia me... Tem um documentário da hora. Não acredita em tudo. Você vai achar umas partes no YouTube, mas ele tá censurado. As partes que faltam, talvez tu ache na Deep Web. O nome é A Chegada. Esse A Chegada... Tem uma cena que os ricos... Os ricos... Estão num cruzeiro fazendo oferendas ao diabo, tá ligado? Isso aí não é um filme, mano? A Chegada? Não, é um filme que eu assinando também. De 2016. É, é um documentário de mais de 40 episódios, tá ligado? E assim, tem um desses episódios que os ricaços estão num cruzeiro? Ele tá fazendo oferendas ao diabo. Bohemian Grove. E um diabo manifesta, um demônio manifesta. E um dos ricaços fica desesperado e dá um tiro no coração do diabo que manifesta do cara. E o diabo olha pro tiro e olha pro cara e fala tolo. Você acha que você pode me matar com isso daí? Procura especificamente isso daí pra mim e me manda, mano. No Discord, o que você achar? Um ou outro no YouTube. E o resto, mano... A história eu já vi, mano. Tem um cara que era um padre também, mano. Na DP também você me manda, porque eu costumava entrar mais de vez em quando também. Mas, enfim, só pra não bagunçar o assunto, vai entrar nisso aí depois. Ô, Imperius. Me fala o que você viu nessa fita aí. Cara, a princípio tinha... E como ele era? Um ferido e um vivo, tá ligado? Aí me levaram esse vivo pra lá, não sei o que que fizeram. E mostrava a autópsia do morto, tá ligado? Era tipo um marrom com três calombos na cabeça, que parecia chifre, tá ligado? Mas não era chifre. Era como se fosse uns três calombos na cabeça, mano. Era muito esquisito, velho. E o olho? O olho era grande e avermelhado, mano. É, o que todo mundo fala mesmo. Por isso que eu tô te perguntando. Era grande, avermelhado, a pele meio amarronzada, tá ligado? É um bagulho muito escroto, mano. Um bagulho que... E tipo assim, era realzão essas fitas? Real, mano. Uma qualidade ruim da época, mas era real, mano. E o... É, mano... O posse do exército, né, mano? Tava, eu e os caras lá que é ufólogo... Os caras que é ufólogo ficam atrás dessa fita até hoje, mano. Podia fazer o que que quisesse. O engraçado que eu vi na entrevista foi os caras do exército dando uma desculpa mais farrapada porque tava todo mundo lá, mano. Eu não lembro qual que era. Aí era a desculpa... O bagulho biológico e animal que foi... Mandaram uns macacos pra lá e disse que os macacos... Dá uns bagulho escrotos pra caralho. Mano, foi um... Não, foi um trem pior que você... Foi um trem muito idiota. O cara dando entrevista pro jornal, mano. E tipo assim, maior conversa de boi dormir. O que que escondem? Ah, velho, não sei. Eu não vejo motivo pra esconder isso, não. Agora algum... A humanidade não tá preparada pra saber. É porque você fez o seguinte, mano. Você tem um mundo dividido por potências nucleares, certo? Você quer defender o teu país com a única chance que você tem de defender caso de uma merda mundial. É ter uma força maior do que a dos outros. Exatamente. Isso caiu no seu país. É uma tecnologia que você não conhece. Que pode entrar na água. Pode voar no espaço. Você vai virar e falar, achando? Foi isso que o Bob Nazar falou. Ele trabalhou na área 51 lá. É o limite, é? O Bob Nazar, inclusive, ele mostra uns bagulho, tá ligado? Foi ele que trouxe esse assunto pro mundo, mano. E falando de maçom... O Bob Nazar... Vocês querem uma dica pra reconhecer qualquer maçom? Eu trabalhei muitos anos em financeira. O... O comprimento da... O final da assinatura... Tem três pontos. O final da assinatura... Ele faz ou uma estrela... Ou ele bota três pontos no forma de triângulo. O cara assinou e clicou três pontos... Peque, peque, peque. Em forma de triângulo. É maçom. O cara assinou e fez uma estrela... É maçom. Mano, ele tá abrindo uma maçonaria aqui do lado de casa. Tá abrindo uma loja aqui do lado de casa. Agora, maçonaria é igual a Universal. Você tem a graduação. Você tá na área base, bosta, que seria tipo membro da igreja. Você não vai ver nada, né? É normal. Ah, mano. Tem um livro de maçom que fala que nem o grão-mestre entende... Nem alguns grão-mestre... Tá ligado o que é ser maçom. Exatamente. Mas é que agora, sinceramente, eu não entendi direito por que esconder tanto isso, cara. Por exemplo, Brasil. O Brasil não é porra nenhuma comparado com o mundo dos Estados Unidos. Apesar que os Estados Unidos, nessa época, esteve aqui, né? Deve que ter algum tratado. Mesma coisa dos tratados da Antártica. Não sei, mas se fosse só o Brasil independente, acho que eles não... Hoje, por exemplo, os caras podiam soltar essa fita. Os caras correm atrás dessa fita até hoje. Cadê essa porra? Se eles soltarem e falarem, é verdade... Ah. No dia seguinte, China e Estados Unidos estão aqui falando... E aí, cadê o que vocês capturaram? A gente quer ver aí, cara. Não, Estados Unidos estava aqui, pra você ter ideia. Sim, mas aí vai vir a galera de fora, tá ligado? Vai vir uma Rússia, vai vir uma China. Como assim? Como assim? Não, o tratado não é isenção de guerra e não ter uma tecnologia maior do que o outro? Não construir uma bélica? Vocês estão estudando isso daí e a gente vai ficar na desvantagem? Tá ligado? E outra? Ah, mano. Ele diz que esses alienígenas não são os Néflins. Não são os anjos caídos. A Bíblia fala o seguinte... Mano, mas Néflin é grande, né? A Bíblia fala a forma do anjo é completamente diferente do que é mostrada, mas também não é igual esse bicho aí, né? Que tava invadindo. Sim, mas teve um híbrido, um homem e um anjo, né? Ah, é, mas eles eram grandes, tão pequenos. Mas e sim? É, pode ser, mas... Mas e que, velho? Tipo assim, enorme. Sério, mano, que era meu sonho ver essa fita aí, cara. Cara, eu vou te falar que várias coisas que eu passei na minha vida, nada disso é confortável de ver, mano. A gente fica doido pra saber, mas quando você vê tete a tete certas coisas, tá ligado? Mas uma fita? Eu acho que eu ficaria de boa. Não sei, talvez a fita fosse mais de boa. É, agora que eu sou um despeito. Quando você vê tete a tete não é legal, não, mano. Não é um bagulho... Porque essas experiências foi mais tipo assim, né, mano? Foi bizarro. Agora eu acho que a fita não seria tão bizarra assim. Apesar que você ia ficar encucado, mas... Tem as gravações do Sten Romaneck também, mano. Sten Romaneck é o caso mais documentado que existe de... Romaneck? ...de ufologia. Sten Romaneck, eu vou mandar pra você aqui. Tem um documentário de duas horas e meia na Netflix também, na internet, você acha? Mas é... Um ponto que eu vou falar. Esse documentário que eu falei pra vocês, ignora 80% dele que é merda. E tipo assim, ele demora a engatar. Demora a começar a aparecer alguma coisa séria. É tipo, 30 episódios de teoria da conspiração pra daí em frente começar a ter uma coisa sólida. Mas qual que é a teoria da conspiração nesse documentário aí? Ah, é sobre o olho daquele pessoal que faz do Egito, que faz com o dedo. Ah, o de Horus? O que a TV morre é o olho de Horus, o que a TV mostra sobre cores e como ela manipula. Mano, se der... Eles vão lá pra Varminha, eles vêm aqui pra Brasília, naquele lugar que o pessoal faz as pirâmides ali. Eles, sabe, eles vão pra vários lugares do mundo e vão mostrando algumas coisas, algumas viagens. Aí depois tem alguma parada séria ali no meio. Mas até então ignora, mano, que se foda, porque até tua carteira de identidade tem símbolo pagão, mano. Ignora isso, senão tu vai entrar em parafuso. Mas é que me manda... Vocês dois aí, o outro, manda no meu Discord aí, esses... Parada pra eu ver depois. É, mas é que... É, você já viu o falhar de... É, gente, YouTube, mano. Deixa eu ver se eu acho que isso é muito antigo, viu? Qualidade do primeiro. O dois tem Romanek, tem. Você já viu o falar de Bohemian Grove? Você vai ver, meu parceiro. Já? Oi? Bohemian Grove. Não... Não tô lembrado não disso daí, não. Não tô. Ué, o outro que fala... Bohemian Grove. É um lugar lá, mano, que os caravais, os presidentes dos Estados Unidos, a maior força vai lá numa área que é restrita, ninguém pode entrar lá. Ó, eu te mandei aí. Esse daí é o... Pronto, você já tá confundindo com o Pentágono. Não, não, não. Bohemian Grove. Lá que antigamente eles decidiam até quem que era o presidente. Eles fazem um rito lá com a coruja. Eu não sei se você já ouviu falar. Não, eu não tô ciente, não, mano. É, você é brabo? E tem outra coisa aqui. É, depois vocês olhem aí de Bohemian Grove. O que que tem mais, Zé? Tem aí, é... Ah, um trem massa também. Pra você que gosta de ufologia... Não sei se você já ouviu falar de... Umapunco. Umapunco já. Umapunco é? Eu não. Umapunco. Ah, mano, é... É muito tempo antes de Cristo. Com as rochas no meio da montanha. É a rocha mais dura da terra. Ela tá cortada perfeitamente. E tem coisas desenhadas nela. E tipo assim, é tipo um quebra-cabeça o Lego. Elas vão encaixando uma na outra. E tipo assim, as peças pesam 4 toneladas. Tipo assim, se você for falar em questão de construção, é muito pior que o Egito. Nem com a tecnologia de hoje você... É, nem... Caralho, tiraram o YouTube, mano. Eu acho que tem uns moleque reagindo a essa porra, cara. Se você está planejando ter uma jornada no deserto, você vai precisar de um gavel. Deixa eu ver aqui se eu... Eu quero ver essa parte específica aí que você falou do barco. Ah, mas é lá pelo episódio 40. Não, meus moleque reagirão é um jogo isso daqui. Caralho, não tem mais no YouTube, cara. Aí, estira nessas paradas. Será que tem na DP em algum... Com certeza, eu tinha ele ou o HD perdido por aqui, velho. Procura pra mim depois, mano. Se não for... Mano, vou jogar os HD tudo que eu tiver aqui. Vou olhar com calma e ver se eu encontro pra você. O negócio lá do ADT de varinha é esse... Já aproveita também. Já aproveita e separa todos os interessantes, tá ligado? Já mata 50 coelhos que empaustaram, mano. Esse negócio aí do ADT de varinha, o... O irmão da sua ex. Ele nunca foi procurado pra TV, esse estranho, não? Não, se é louco. Ele fazia tudo isso com vida. Não, mas é hoje, sim. Ele nunca foi procurado. Na época do caso, ele ainda era moleque. Ele tava iniciando o exército e tudo. Era novo, pô. Na época. Então, nunca chegou alguém procurar ele pra saber nada, não? Ah, ele tá pra quem é mais próximo dele, né? Melhor amigo, família e tal. Aí... E por eu ter... E por eu estar lá no dia, e foi justamente no ano que ele foi visitar a mãe dele, eu pude presenciar os bagulhos, tá ligado? Pô, velho, pra te falar a verdade. Eu, pelos caras aí que ficam buscando esses trens, essa informação sua e o contato desse irmão, dessa... Dessa menina aí vale ouro, pai. Falando sério. Não, mas ele não quer se envolver com isso, não. Caralho, o YouTube virou uma merda, né? Antigamente tinha uma chegada completa no YouTube. E eu vi um cara lá que deu... Eu não lembro o que aconteceu. Foi até no último... Foi no último documentário que eu vi, os caras... Tinha um cara lá que não... Eu não lembro qual que é a participação dele nisso. Mas, velho... Ele não queria dar entrevista de jeito nenhum, velho. De jeito nenhum. Acho que foi um dos caras que viu, que não sei o que lá. É como se ele não pudesse falar, mano. É um trem muito doido. Ih, achei no Dailymotion o episódio 1. O homem mais maligno do mundo. Puta que pariu, achei. Dailymotion. Só o ouro. Tem o 35, tem o 89. Pera, pera. Por favor, vou mandar pro Impérios. Quem é o outro humano é o Tog, né? É. Mano, releva 90%. Lembrando do que eu falei, viu? Então não adianta ver esses aí, peraí. É. Sinceramente não adianta ver. Porque eles começam muito com a teoria da conspiração, ó. Aqui eles têm 36 episódios. Deixa eu ver aqui. Mano, é igual o QK lá. Teve um... Um cara que tem um testemunho. Eu acho que chama Chico. Eu acho... Vocês já viram essa parada? Os adoradores do diabo, episódio 24. E foi, rolou isso. Isso é muito antigo, cara. Isso é muito antigo. Mano, mas esses caras têm tanto poder que eles não deixam vazar nada. Não deixam. Dá pra ver, Alexandre Moraes aí. Você começou aí contra o PT, mano. O cara mesmo já bloqueou tudo. Eu acho que esses caras que tem um trem muito oculto, muito foda, que é o domínio do mundo. Ia deixar os trens escapar? Eles não deixam... Mas sabe o que é um escroto, por exemplo, desse do A Chegada? É que tem... Sei lá, quase 30 anos que eu falo desse documentário pra galera. E vira e mexe, ele some. Alguém derruba ele. Ele derruba. Volta, derruba. Porque sempre tem alguém derrubando, tá ligado? Ah, não, mas isso é normal. A própria internet. Se você pegar um vídeo, por exemplo, de maçom aqui, se você pegar uma filmagem lá. Lá de dentro, alguma coisa. Cai na hora, mano. Cai na hora. Você pôr no YouTube, não vai durar um minuto. Eu? Só pra eu poder fazer um paralelo. 33. 33? É. Você vai entender o que eu tô falando. Não é de grau, não, viu? Vamos botar aí, você tem 33 anos. Com 15 anos, você deveria ter uma noção básica e real da vida e do mundo, né? Tá, mas não tinha, mas... 28 e 18. Há 18 anos atrás, você conseguia ver um vídeo de pedofilia, baixando por torrent, que não era torrent, era rede etiopi, com o nome do filme do Homem-Aranha. E de repente caiu um vídeo de pedofilia na torrent, e ninguém era preso por isso. O cara cometia um crime, roubava um carro, não tinha uma câmera pra pegar o cara. Não, sim, eu concordo contigo, mas, tipo, hoje... As informações, elas eram disseminadas muito... Muito mais livres... Do que são hoje. É por isso que, nessa época, esse documentário ficava em pé e hoje é difícil manter ele em pé. Então, muitas coisas que a galera via, falava, era muito boca a boca, pra dizer, quando subi todas as escadas, aqui no final das escadas, vocês não viam direito. Todo mundo achava que ele era um sonho, que ele era o melhor presente que todo mundo podia ter. Por quê? Porque se eu virasse pra você e falasse, esse cara roubou, esse cara é um filho da puta, era a minha palavra, contra nenhuma prova. Porque eu não tinha uma câmera pra filmar, eu não tinha nada pra fazer, tá ligado? Então, muito das informações da vida era passada boca a boca. Coisa que hoje não acontece. Hoje, se você não tiver imagem fake news, eu posso virar pra vocês e falar que eu vi um bispo, um deputado federal do Universal, comprando dinheiro, comprando um terreno gigantesco, o dinheiro do Estado, o dinheiro da Igreja pra ele, desviando dinheiro. É a minha palavra, eu não consegui filmar. Tá ligado? Então, assim, naquela época, as coisas eram passadas dessa forma. Por isso que você tem muita coisa que dita naquela época que o povo não acredita. Se eu tivesse meu celular no bolso hoje, quando eu via aquele negócio na casa do meu amigo, eu tinha filmado, cara. Eu puxava o celular e filmava. Não existia celular na área. Nem existia. Pra você ter ideia, anos depois foi começar a ter propaganda de uma câmera chamada TechPix. Ninguém tinha acesso a nada de filmar. A TechPix filmava em 240, 128. Tinha as outras câmeras antigamente dos anos 80, mas a qualidade era uma bosta, mano. E eram caríssimas. Nenhum ser humano normal tinha a condição de carregar uma câmera do tamanho do guarda-roupa, tá ligado? O VHS que eu vi lá de vagina mesmo. A qualidade, mano, não é tão ruim assim não, tá ligado? Eu fui fazer um trabalho de escola e tinha um tio meu que tinha uma câmera. Não, mas você vê essa paradinha aí, velho. A câmera era do tamanho do guarda-roupa, não por dentro. Era um mini armário, tá ligado? Ô Impérez, então hoje você total acredita, depois que você veio aqui. Mano, depois que eu vi aqui no Nile, eu fui atrás na Deep Web, fui conhecer pessoas que teve relatos e etc. Várias pessoas que eu conversei, cheguei aí em alguns eventos também. Presencial, algumas coisas estranhas também. É complicado, mano. Não é um assunto que pra mim falar é meio embaçado, mano. Pra alguém assim. Mano, eu vou falar pra vocês que eu acredito. Mas você acredita, velho? Com força, caralho. Com força. Eu vi os bagulho, né, mano? Eu acredito. Eu acredito com força, mano. Mas eu não tenho que convencer ninguém. Exatamente. Que não acredita. Por quê? Eu não tiro a razão de ninguém que não acredita. Não acredita. Porque a pessoa não viu. A pessoa não viu, mano. São muitas coisas bizarras que, por exemplo, eu vi presencialmente. Eu vi, eu estava lá. Ninguém me contou. Eu estava lá. Exatamente, mano. A mesma coisa comigo. Como é que eu vou provar pra alguém? Porque assim, eu com 20 anos, 22, hoje que eu estou com 37, eu não vi mais nada. E o que você acha que as paradas que você viu no começo é? Hoje. Na sua visão. Como é que é? Ele teve várias aparições aí, né? Que ele contou o caso. Hoje. Né? Com sua experiência já. Com sua idade. Assim, você tem alguma conclusão? Algum archismo? Sobre algum? Ah. Podem ser demônios e não alienígenas. Não, o que você viu? Materializados em formas diferentes. No seu caso é mais provável mesmo. Eu acredito que pode ser isso. Ou podem literalmente ser alienígenas. Agora, o que eu entendo é, nenhuma vida biológica consegue vir de uma outra galáxia pra cá e se manter viva. Porque se você parar pra pensar que a gente jogou uma Voyager e ela já tá há mais de 40, 50 anos e ela não saiu. Ela acabou de sair do cinturão de... Qual é o nome? Cinturão de... Van Halen. Não é Diorion. É Diorion? Ah, eu acho que é Diorion. Aquele que tem todos os cometas e os meteoros ao redor. E ela saiu agora do cinturão de Diorion. Quase 100 anos depois. Quase, sei lá, 80 anos depois. 70 anos depois. Com a tecnologia que nós conhecemos e temos no nosso conceito é impossível. Só que se algum alienígena tem uma forma de vida tão aprimorada e inteligente que o filho da puta simplesmente criou uma IA e o que chega pra gente hoje é a IA. Agora, as aparições físicas. É difícil um corpo biológico durar tanto tempo. A gente não tem ciência... É, tanto que nesse caso... Nesse caso de Varginha, tantos relatos, tanto o pessoal que relatou o que tava lá nessa parte aí da autópsia, sempre falou que o bicho tava... Tava, tipo, derretendo, sofrendo, mano. Tipo, custando... Tava suando e tava ruim. O cara desvia. O cara desvia de pedaço de pedra. É, não, mas... Eu já vi as pessoas que... As meninas, o pessoal que viu ele na rua, tanto quando ele... Onde teve algumas pessoas que viu ele na maca. Então, tipo assim, o bicho... É como se ele estivesse passando radiação. Era uma fraga daqui daqui na terra. E tava ruim. Mas tem isso comigo que o cara desvia... De pedaço minúsculo de meteoro. Quase na velocidade da luz. Não, mano, que meteoro? Pra mim, não acredito em meteoro, velho. O cara desvia da porra toda... E ele bate no monte de Taubaté. É uma brincadeira, claro. Não, pra mim não tem... No meteoro nem existe pra mim, mas... Tem, mano. Tem, porque eu já peguei um pedaço. Um pai. Pedaço. Mano, tem. Já pegamos um pedaço, tá ligado? Então, assim... Ele cai igual uma machadinha. É igual a colocar um roi. Os pedaços que ficam inteiros, que criam aquela cratera gigante. Criam um... A queima dele na pedra cria um negócio estranho, tá ligado? É esquisito. Na região do impacto, fica uma craterazinha pra pedaços pequenos, tá? Eu vi um pedaço que deve ter caído aqui do tamanho de uma bolinha de gude. Ficou inteiro. Eu não acredito nisso. Mas agora ele cria uma... Ele cria uma... Ele derrete. Ele cria uma pedra. Ele cria uma massa sólida, tá ligado? O que a gente pegou na época parecia uma machadinha. Por que eu te falo isso? Porque o meu pai e irmãs trabalharam na... Hoje é ANM, na época era DNPM, que é Departamento Nacional da Produção Mineral. Hoje é Agência Nacional da Produção Mineral. Tudo que envolve minério. Era o trabalho deles e meu pai era alto cargo de lá. Então a gente teve acesso a muito mineral, material, coisa que caiu... Essas coisas. Não tivemos acesso a nave, a pedaço de satélite, né? Isso não. E vocês descobertam. Mas, por exemplo, o minério radioativo... O outro lado. Antigamente, o meu pai tinha um fodendo minério radioativo dentro do armário do trabalho dele. Soltou dentro de um pires, de um fato, e a porra era radioativa. Estava dentro do armário, fechado com uma porta de madeira. Interagir. Examinar. Minha mãe trazia mercurio pra eu brincar. Ela não pode não, mas eu insistia a trazer. É bizarro, cara. É bizarro. Apesar que mercurio não chega nem perto, mas mercurio, dependendo se você inala, você se fode. Tinha um brinquedo de plutônio. Vocês já viram essa daí? Mano, era bizarro, velho. Mano, era um kit que tinha plutônio dentro e era indicado pra criança. Vocês são vínculos do acampamento Arte do Sul? Mano, a gente tinha tinta de chunga, né? E é, mano. Esse do brinquedo de plutônio, mano, é surreal, velho. O brinquedo de plutônio é de fuder, mano. Mano, eu não acreditei quando eu vi, mano, eles davam plutônio pras crianças brincar, velho. Plutônio é foda, mano. Opa, mano, vou salvar teu número agora. Ignorar resistência. Pô, me passam uns cristal aí. Cadê o Tava, ele? Você tá aí? Fica mutando. Ah. Você quer os meus? Eu quero de vazão, eu quero montar um dia. Dá pra passar cristal, mano? Não, build, né? Mostrar assim pra comprar, não dá. Ah, tá. Só botão. Vai que... Então, mano, eu vi muita coisa esquisita na minha vida. Agora, assim, Adriano, você tem alguma prova material? Não, não tenho, mano. Eu também não. Não, mas o outro já passou na prova. É por isso que eu não vou tentar convencer, tá ligado? Ah, o outro já passou na prova material, pelo menos. Você, eu sei lá qual que foi a pior ou a pior. Agora eu te falo. Quer ver coisa esquisita? Vai pra cidade isolada perto da Antártida e vai pra Igreja Universal do Interior. Porque no interior as pessoas têm medo de entrar nessa teoria coletiva e manifestar com o demônio e ficar mal falado na cidade. Então, quem manifesta, quem manifesta mesmo. Tá ligado? É, mãe. Sem qualquer coisa que não é do nosso plano... Mano, eu já vi, eu já vi, eu já vi entrando na menina lá na... na minha escola, tá ligado? É, mano. Ela mexia com uma coma. É, mano. Aí, sei lá, velho. Aí eu te falo. Eu vou abrir um parênteses aqui, bem legal pra vocês. Me diga. É, você já deve pensar do inverso? Oi? Não entendi. Ó. Eu já penso se o Deus fosse o mal e o diabo do bem. Vocês já viram, vocês estão falando de Bíblia faz horas. Vocês já viram completo nela, né? Já, já pensei sobre isso, mas não faz sentido, né? Final das contas. Deixo aberta aqui a minha opinião. Não, mano, mas a Bíblia... Não tem como ser isso, porque a Bíblia é um caminho bom, velho. Mas se a gente deletasse a Bíblia do fato, da história... É, como faria sentido? Deleta tudo, deleta tudo. Mesmo assim, não faria sentido, porque... Você para pra pensar, Nity, um exemplo. Eu odeio falar de boas ações que eu fiz, mas pode morrer pra gente? Tá. Você sabe que o nosso mano, Cadu, é professor de inglês, né? Uhum. Eu comecei a ganhar um pouquinho do meu salário, comecei a ganhar um pouquinho bem, E o mic dele quebrou e tava só o abraço, ele precisa disso pra dar aula, certo? Uhum. Eu comprei um bom microfone pra ele desde presente, porque eu sei que a vida do meu mano depende de isso, eu gosto muito dele. Nessas pedras, interagir. Eu gastei uma graninha que eu não tenho sobrando, tá ligado? Uhum. Mas foram uns quase 500 contas aí de toma, teu. Isso não seria uma coisa ruim, e a Bíblia determina que isso seria uma atitude louca. Você fazer um bem para alguém, ajudar alguém, nunca... Tem situações que você ajudar alguém a algo ruim, mas tem formas de ajudar alguém, pra não ser algo ruim. Aí é o que entra aquele... Agora, dificilmente, você assassinar alguém pode ser algo bom, tá ligado? Só que aí você fez uma boa ação, você não deu pérum aos porcos, como diz a Bíblia, né? Sim, mas assim, dificilmente assassinar alguém seria algo bom, tá ligado? Então, tem que ver. Ou você sequestrar alguém e ficar torturando seria algo bom. Você pegar uma criança inocente e fazer algo errado seria algo bom. Isso não seria, então assim... Pois é. Dificilmente Deus estaria errado e o diabo estaria certo, tá ligado? Dificilmente. Mesmo que você deletasse a Bíblia da equação. Mesmo que você deletasse a Bíblia da equação. Pelas coisas que você vê, até pelas pessoas que manifestam. Nunca um demônio tá fazendo algo decente. E eu te digo o porquê. Porque a única forma deles agredirem a Deus, não é pela força, porque eles não são mais fortes. A Bíblia fala que Deus destruirá o diabo e todos os seus anjos com o sopro de suas narinas. Deus vai soltar o ar, vai fazer... E eles vão morrer. Acabar, eles vão pro inferno. Pra você ter ideia da grandeza de Deus. Mas a única forma que eles têm pra poder ter um pingo de vingança e sentir que estão fazendo algum sofrimento, é tocando no que Deus ama. Que é a criação que Deus fez com o ser humano. Por mais que o ser humano seja... A gente sabe se não é contra quantas outras civilizações, né? É, mas por mais que o ser humano seja... Sua... Podre... Mal... Porque a gente é mal, mano. A gente aqui é tudo amigo, certo? E mesmo assim, a gente é mal. Um com o outro, às vezes, a gente discute. Isso é normal, vai acontecer em algum momento. É humano ou não é mal? É, vai acontecer em algum momento. A gente vai brigar em algum momento com um amigo. Não tem jeito. Isso vai acontecer. É da natureza humana, tá legal? A gente é mal. E você quer saber como o ser humano é mal? Joga um brinquedo e bota duas crianças. Elas vão brigar pelo brinquedo. Elas vão se matar, se você mentirar. E elas não vão ficar juntas e vingar junto com o brinquedo. É da natureza humana ser mal. Por isso que nós precisamos de um salvador. Porque a gente não consegue ser bom sem Cristo, tá ligado? O dinossauro tava quietinho. Pois é. E outra. A gente tem um ponto. Que... Não é vantagem pra gente. A gente não vive por instinto. Igual o bicho. O bicho não tem maldade. Por mais que ele mate o outro. É instinto. A gente tem a escolha de olhar e falar. Eu não vou fazer isso. O bicho não. O bicho não. Ele precisa viver. E o cérebro dele não funciona a pouco. Ele sabe que ele tem uma escolha. Por isso que a bíblia fala. Que ninguém vai ser desculpado quando Cristo voltar. Porque até os que nunca ouviram falar dele sabem no seu manifesto do seu poder através da natureza. Até os índios que nunca ouviram falar de Cristo vão olhar e falar existe alguma coisa que criou isso tudo. E eles vão ser salvos se eles entenderem e acreditarem nisso. Mesmo eles adorando outras coisas assim. Mesmo eles adorando outras coisas. É. Porque tá dentro do limite do conhecimento deles. Ele já fala isso. E por exemplo vai ter católico que adora santo e é uma abominação a Deus. Salvo vai. O faraó que foi amigo de José na época. Ele confia em Deus e respeitava Deus. Tá ligado? Mano vai ter espírita salvo vai. Vai ter evangélico salvo vai. Vai ter católico salvo vai. Vai ter macumbeiro salvo vai. Vai ter evangélico no inferno vai. Vai ter católico no inferno vai. Sacou? E sabe o que que é o pior de tudo? Uma coisa que eu deixo pra vocês pensarem. Que a gente tem o Sheol. E tem o inferno. Ué mas não é a mesma coisa não? Não. É diferente. O Sheol é o estado da alma. O inferno é o estado físico. O inferno. A gente não vai morrer. A gente vai ficar no campo de lava. Sentindo dor sendo consumido e reconstruído. Por toda a eternidade. Que a bíblia fala que vai ter estouros nos gêneros e dentes. O qual não há luz. Você não vai ver uma pessoa na tua frente. Vai ser tudo escuridão. E dor. Pra sempre. Sem morrer. É quase igual a ser cego. Desculpa não consegui. É mas é. É quase igual o que? A galera pensa que ah eu morri. Acabou. Se for pro inferno eu vou encontrar meus amigos lá. Não mano. Você não vai encontrar ninguém. É quase igual a ser cego. É muito maior do que o universo. É muito maior do que a terra do que o universo. Não tem luz. É só dor. E você vai estar sozinho. Não só de estar sozinho já vai ser o maior inferno. Não tem chance de parar. Você sentindo dor e renascendo o tempo todo. Imagina. A nossa natureza nos deixou um bom e eterno exército. Aí você fala. Oh Deus me é mal por fazer isso. Porque esse lugar principalmente foi criado pros anjos. Pros demônios. E pra luz. Você vai dormir que era pra. Mas lá. Já já mano. Que eu acordo. Tá aqui mesmo. Mano a conversa tá boa. Mas eu vou ter que ir. Eu vou ter que jantar mano. Vai lá eu ia também. Depois eu vou ter que dormir também. Porque né. Né. Mas valeu por favor Adriano. Valeu por favor. Eu agradeço por essa conversa. Por mais que a gente tenha tido uma conversa meio pesada. Eu amo falar de Deus. Tá ligado. Então é raro ter outras oportunidades. Porque a maioria dos manos do Teatro é a droga. É bom demais. Aí tu falar disso. É um conhecimento a mais. Tá ligado. É. Eu não gosto de ficar forçando a barra. Então pô. Eu fico feliz de poder falar. Não. Oxe. Vai conversar comigo disso daí meu parceiro. Comigo também. Na hora que quiser. Eu vejo muito vídeo assim. Valeu cara. Valeu mano. Obrigado. Valeu. Boa noite pra você. Boa noite. E as vezes a gente pensa assim. Pô mas o Deus é mau. Criar isso tudo. Não porque ele não criou pra gente. A gente vai por escolha. Tá ligado? Não mas eu já pensei nisso. Sabe que é uma coisa que eu já pensei vai. Você pode seguir pra esquerda ou pra direita. Mais exemplo. Você pode ir lá cara. Escolha tua. Na esquerda você vai ficar de boa. Na direita você vai subir pra caralho. Tua vida demora aqui na terra entre 80 e 100 anos. Na esquerda por exemplo. Você vai viver eternidade bem. Na direita você vai viver 70 anos bem. Mas vai sofrer pra caralho depois que acabar os 70 anos. E não tem volta. O que que você quer? O que que a maioria das pessoas escolhe? Vamos pro sofrimento. Porque a gente vai viver bem enquanto tá aqui. E eu penso o seguinte ainda. Alô? Alô? É isso. Sumiu na negra ali né? Eu acho que ele morreu. Ficou pesado demais pra ele. Eu queria que eu punha assim. Eu vou voltar lá. Mas eu tô vindo assim. É que eu tô te falando. Sabe por que às vezes eu acho que não é tão bom assim? Ficou pesado demais pra ele. Alô? Eu sou humilde novo. Ele tá na cozinha. Mas ele tá ouvindo. É que o microfone dele é um e o fone é outro. Mas é. Então. Vou falar então. Caramba velho. Então aqui tá falhando. É que tipo. Velho. O sofrimento. Entendeu? E. E se você for falar. Ah o nosso. Até eu entendo. O nosso ser humano. Mas é. Eu falo mais no reino animal. Porque tipo assim. É predadores e predadores. Então. Os animais. Que. Tanto os que caça. Tantos que. Os que se defendem. Todos se fodem mano. Sofre demais. E ainda tem essa matança constante. Pra poder viver. Eu acho isso. Sei lá. Meio esquisito. É. 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 Então. Mas se você for ver. Sofre mano. Os bichos. Sofre pra caralho. Esse dia eu tava passeando ali. Viu um cachorro. Ele seguiu eu e o Jorge. Mas. Foi dar um rolê de madrugada. Não né. Ficou de coração partido mano. E o cachorro. A pata machucada. Seguindo nós. Eu tentei. Puxar ele. Não vinha. Depois né. Correu. E veio correr. Mano. Ele tava com a pata machucada. Ele correu. Aí. Viu que não é. Parou de correr. Parou de. Falar pela face. Aí o bicho até mijou. Aí eu peguei nos meus braços mano. Trouxe aqui pro outro lado de casa aqui. Fiquei com medo de ficar aqui dentro. Porque aqui já tem cachorro. E ficou um dia chorando aqui. Depois sumiu. Vai pra você ver. Isso aí nem faz parte da caça. Não. Eu faço tipo. Se for falar de caça. Eu vou te fazer pensar. Deus nunca prometeu coisas boas pra gente em vida. Só pros judeus. A gente não é judeu. Certo? Vamos. A gente tem que deixar um ponto bem claro aqui pra poder fazer sentido minha explicação. A igreja é uma coisa. Os judeus são outras. Suba esse morro. Os judeus é o povo escolhido de Deus. Nós somos a noiva de Deus. Certo? Deus nunca prometeu benesses pra gente em vida. Prometeu para os judeus. Pra gente não. Deus escolheu um povo específico e prometeu coisas para eles. Pra gente o que que ele falou? Se me perseguiram muito mais perseguirão vocês. Se eu sofri muito mais vocês sofrerão. Se eu passei por isso muito mais vocês passarão. A nossa promessa em vida é sofrer. Por isso que você pode ver que quando você se converte a Cristo parece que tudo na tua vida piora. Ao invés de melhorar. O que vocês estão vendo aqui é lá? Porque os olhos do mal e do que domina o mundo estão voltados pra você. Prestem atenção nisso. Aquela alma o diabo perdeu. Aquela pessoa que ele tocava ele perdeu. Aquela alma queria para o inferno e sofrer o jogo que ele perdeu. Um novo ponto de exploração nos arredores. E como Deus deixou o controle do mundo na mão do mal. O que a gente vive aqui é mal. E o que tudo que tá aqui e passa é mal. É por isso que a Bíblia fala que a Terra é gêmea e sofre até hoje. Desde o dia da queda. A Terra não é só o planeta. Com todos os animais e a gente. Desde o dia da queda. Deus não habita aqui. Ele habita em nós. Não aqui. É. Aqui embaixo mais ou menos. Ele não tá sobre controle de quase nada aqui. Ele permite umas coisas e outras não. Mas ele não determina o que acontece aqui. Porque o que ele determinou já vai acontecer independente da ação dele. Só pronto. A Terra vai ser destruída. O ser humano vai ser destruído. E o fim vai chegar. E nesse dia ele vai vir pra salvar a gente. Sei lá. Não tá muito compreensível de tudo que se passa. Mas é querendo ou não. Tipo pensar nos animais. Eu fico sei lá. Mas você tem que entender com a única vida que eles tem aqui. Também não tem céu e inferno pra eles não. Eles não tem alma. Mas pra que eu sofrer? Mas pra que eu sofrer? Acabou, acabou. E então? Mas pra que eu sofrer? Porque o mundo é mal. Eu acho que eles não tem. Os animais não tem nada a ver com os humanos. Sei lá, velho. É brisa minha. Entendeu? Isso é uma loucura minha. O ser humano decidiu domesticar cachorro. Era pra ele estar no mato. Era pra eles serem lobos. Não. A Bíblia fala que nós... Vamos... Os animais foi feito pra isso, mano. Pra ser domado. E desde o início da criação. Tem os animais domésticos. Não foi nós que tirou isso de lá. Mas aí que tá. Deus fez assim. O cara decidiu fazer mal ao animal dele. Deus não quer fazer interferência sobre a ação humana nesse momento? Não. Não. Isso eu entendo. Mas eu vou te falar. E o mundo selvagem? Mano. Um dia eu vi... Até leão, mano. Eu vi um... Eu tava vendo um leão que quebrou a pata, velho. Não sei não. Eu na briga, sei lá. Que tava todo fudido, mano. Na parte de trás dele. Ele ia morrer. Que nem andava, andava direito. E tipo assim, até chegar a morte dele. É... Acho que tem uma parte na bíblia que fala que tipo... Todas as almas... É um trem assim, né? Eu posso ter enganado, mas tipo assim... É como se... Todas as vidas dos animais não valem uma alma de um humano. Eu não lembro disso, não. Mas... Eu não sei se tem. Mas eu não lembro disso, não. É. Porque... Sabe quem que eu ouvi falar nisso? Eu não sei se você já ouviu falar do 381. Você já ouviu falar desse cara? Eu ouvi falar. Eu ouvi ele comentando isso. É... E... É porque ele tava falando o povo que... Tipo criticando o pessoal que cria animal como se fosse um filho. Deixa de criar um filho pra criar um animal. Aí ele... É... Aí ele cita isso, mano. Do... Das almas aí. Como se toda vida animal não valesse uma vida humana. Não vale, mano. Não vale. Imagina você matar o Bertie Einstein pra deixar um gato vivo. É questão, sei lá, né, mano. Isso aí também é... Igual eu tô te falando. Tem coisas que... A gente... Infelizmente não vai saber. Tanto como... Como tudo aconteceu e etc. Eu sei que é meio religioso. Deixa eu te... Eu fico com a pergunta. Eu fico meio assim. É uma parte da... Da bíblia, Gênesis. Quem escreveu Gênesis? Tem algum autor assim ou não? Tem. Foi... Se eu não me lembro, foi Noé. Mas eu tenho que confirmar. Mas não foi na época de Noé, Gênesis, né? Não, ele é anterior. Ele é anterior, mas não foi escrito na época. O que aconteceu, sacou? Porque na bíblia que eu tenho aqui... Até comenta algo lá, mas foi... Era de... Era de tipo algo sorcedente, mano. Tá bem louco assim. A guilda que... Que liberou a gente... Foi Moisés, mano. Esse privajamento... Foi Moisés. E você acredita... Deixa eu te perguntar, você acredita em Big Bang? Eu não sei. Tipo, eu não acredito e nem desacredito, tá ligado? Mas se existir, pra mim não faz diferença. Mas aí a bíblia tá errada. Não. Claro que tá. Existe um gap gigantesco na bíblia entre a primeira frase e a segunda de Gênesis. Deus criou os céus e a terra. E a terra era vazia e sem forma. Deus é perfeito e não cria nada imperfeito. A bíblia fala isso logo em seguida. Como é que ele pode ter criado uma terra imperfeita? Aconteceu alguma coisa nesse tempo que a bíblia não relata. É. O que age a luz, pode ter sido o Big Bang. Ele fez o firmamento, ele fez isso, e aí? É, tem coisa que nem adianta a gente precisar saber, né? Pode falar a verdade. Eu sou bem sincero contigo. Tipo, dependente da forma que foi, se a bíblia tá certa ou tá errada. Mano, pra mim, não faz diferença, tá ligado? Por algumas pessoas, pode fazer. Porque tem pessoas que viram assim e falam. 2 mais 2 é 4. 3 mais 3 é 6. 6 mais 6 é 12. Aí, de repente, tu vira e erra 1, assim, ó. 4 mais 4 é 9. Mas, tá vendo? Ele nunca esteve certo. Eu vou desacreditar dele, entendeu? Tem gente que é assim. E eu, particularmente, vi e vivi coisas suficientes na minha vida pra não desacreditar de Deus. Eu sou um cara errado? Caralho, mano. Eu tô tomando um vinho agora. O meu vape. Não faço muita coisa além disso de errado. Mas, eu tô na minha casa, jogo meu videogame aqui e vivo minha vida normal. A vida sem pecado também é quase impossível, né, velho? São poucos que antigamente tinham uma vida assim e hoje em dia não tem mais. Até porque é impossível. Vocês podem vir por aqui, ó. É literalmente, você pegar um celular no Instagram, ver uma mina nua e ficar com tesão. É, foda. É impossível, mano. É impossível. Tá ligado? Então, velho. Eu sei que o seguinte, Deus não me ama pelo que eu sou. Pelo que eu sou. Ele me ama pelo que ele é. Vocês podem vir por aqui, ó. Ou até ou a cavalo. Porque se ele me amasse pela pessoa, eu sou um pedaço de bicho. Morri. Eita, ficou um bado aqui, hein. Tante de misto que tá dando. Quer ir no meu canal? Última Solaris e Estudor Minit? Então, aí, vamos. Eu tô encontrando uma mística aqui, né? Você tá brincando. Um derrubou o outro, aí o outro para de bater. Eu só sei do seguinte, mano. Eu tô quase podendo. Daqui a pouco eu posso ir com vocês, o Solaris. Tô quase começando a ficar mediano. Pô, mano. Vamos, vamos só pra brincar menos. Não é, não é. Vamos pra você treinar, pô. Pra você ter uma ideia de PVP real, tá ligado? Minha classe é ninja, não fala isso, não. Você sempre tem a dica. O cara faz assim, o cara faz assim. Vai. Se você pegar um PVP com o cara que você nunca viu na tua vida e não sabe como é que ele vai voltar pra classe dele. Mas se vocês não ligarem de perder, mano, só chama aí que eu vou. Antes de... Vamos, vamos, vamos. A gente chama. Qual é o teu nome? Tem o nick na guilda, meu mano. TTV? Não, é o... É goldblank. Vou mandar um X aí. Manda, por favor. Vou chamar você e assim que o mid terminar dele eu chamei. É que minha classe é muito difícil, mano. Tipo, ficar indefesa, véi. E é muito... É muito cooldown pra cabeça. Confere se você não tá num grupo sozinho, alguma coisa assim. Porra, se tá em pau, é... Você tá no... Não tá no Massive ainda? Tem que no Massive 2 ainda. Eu tenho que tá no mesmo server? Eu tô no... No Arsha. Vem pro Massive 2. Peraí, deixa eu ver. Ficou bom? Ficou bom? Eu jogo só no Arsha, mano. Eu tava no Insta, né? Já viu quando o Insta sugere pessoas pra você seguir? E você confunde com pessoas que te seguiram? Aí sugirou Domina pra mim. Só que eu pensei que ela tinha me seguido. Eu já ia te perguntar. Falei, Mitch, olha só a mensagem que eu mandava. Mitch, posso deixar seguir o bloqueio? Ué, pode seguir, véi. Aí eu vi que ela não seguiu, tá ligado? Que foi sugestão. Aí eu cliquei pra ganhar a mensagem. Eu falei, não, deixa quieto. Olha, pode seguir. Não, não. Mulher dos outros é total respeito, irmão. Total. Nem brinco. Caralho, cadê o... Ah, eu troquei o negócio. Eu não consegui. Ela não me segue. Eu sou a Mitch, eu não sou amigo dela. Eu já troquei aqui, galera. Tá ligado? Pode mandar pra ele lá. Eu queria ver como que tá a minha evasão lá na arena. Tá ficando central. Eu vou te falar que evasão na Solari. Não, na Solari não. Lá na coisa. Ah, tá. Ah, tá. Na arena livre, né? Uhum. Na Solari é meio meme. Ah, deixa eu falar pra vocês. Eu tô com uma skill errada aqui no... Nessas paradas aí de... Aprimoramentos, pesquisar. Qual classe? Você joga, meu irmão? É... Ninjas... Awakening. Mystical Awakening? Ninja. É o quê? Ele joga de Mystical Awakening, mano. Não. Ninja. Ninja? Eu falei, ué, pera, eu entendi errado. Mano, sabe o que eu fui fazer? Entra na minha Twitch, vai no chat e dá uma exclamação em classes. Eu fui... Não. Aqui. Eu fui fazer a troca de... É porque esse jogo, não tem como... Isso eu acho ridículo, mano. Não tem como você trocar as habilidades de PvP. É PvP na hora que você quer. Uma que você tem que cuidar de 9 minutos, tem que tá no NPC. Isso é... Pra mim é muito ridículo. Mas enfim, eu fui trocar... Não, pera. É 10 minutos. E quando a gente troca aqui... E você não necessariamente precisa estar no NPC. Se você tiver um negócio do pacote econômico. Ah, mas tem que pagar por mês pra isso? Para. Enfim. Eu vou falar, eu vou ficar quieto porque eu sou streamer, eu ganho todo mês, tá ligado? É, eu também sou, mano. Só que eu sou iniciante. Mas o que que aconteceu? Inclusive, eu te aconselho. Olha o que aconteceu. Pede a parceria. Se você conseguir, todo mês tu vai ganhar 30 dias de calma silvia, 30 dias de migonte, 30 dias de pacote econômico. Como é que faz isso, mano? Eu vou streamar aqui pra te mostrar, peraí. Deixa eu não esquecer, eu tô crítico e pé, acho que eu vou deixar isso aí. Você colocou o salário aí pra caçar? Não, espera no mit. Eu tô pronto. Ué, pode mandar pra mim aí. Foi bom. Tô mudando o cristal. Vou mandar pro mano aqui, mostrar pro mano. Tá vendo aqui, ó? Aham. SA.COE Black Desert, né? Então vai vir... Tirador de conteúdo. Aí tu vai... Acho que tu vai botar em saiba mais. Ah, tinha um participar ali, cê viu? Não vi. Mas deve ser, ó. Cadê? É, participar. Aí tu vai cadastrar aqui, por exemplo. Tu vem aqui, ó. Black Desert TV, ó. Eu não tô online agora, mas deve me achar se eu não perdi a parceria, que esse mês eu quase não fiz live. Por causa do trabalho. Português Brasil. Cadê eu pesquisar? Tem que pesquisar aqui. Mais live na Twitch. Mano, tem. Vamos encontrar. Tem que ver se eu não perdi. Depois eu vou fazer a sua inscrição, velho. Tem que ver aqui o que que precisa. Porque pra mim é muito paia, cara. Tem que... Essa troca aí, sei lá. Tem a opção de pesquisar, cara. Os fãs tiraram, mano. Aqui, ó. Criador de conteúdo. Prado. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Pera aí. Que eu tirei da tela aqui, porque os bichos estão batendo no meu pé. Os usos aqui. Para, cavalo. Hum. Eu volto em criador de conteúdo. Escrevo o nome da pessoa, tá ligado? Descobri se ela é criadora ou não, ó. Eu tô aqui, ó. Tá. Deixa eu ver aqui. E aí, o que que acontece? Se eu fico online, eu entro no site do BDU Online. Pessoas podem me procurar por aqui, sacou? Ok. E você tem o que mesmo? De bônus? Um pacote econômico, um camão silvio e um minguante todo mês. De 30 dias. Eu vou fazer a inscrição aqui, mano. Se der certo, eu até te aviso aí. É, celulete ideal. É uma vez a cada seis meses, mais ou menos, que eles chamam, tá ligado? Mas, porra, se der bom, é bom demais, né? Não, eu vou escrever agora e não... Eles demoram a aceitar isso aí? Demora. Tá com a mão, ó. Mas eu faço bastante live, irmão. Não adianta precisar de alguma coisa na guilda, me fala, tá? Ah, eu tô de boa, mano. Apesar de, sei lá, algum cargo, algum tipo específico, algo do gênero, me fala. É referência. Ai, comprei mesmo a brasa. Vocês vão ter que ir ao alto deste morro ali, ó, na minha frente. Tu viu que a nossa guilda é top 1 aventura no BDO? Não, eu não... Eu sou bem... Ultimamente tô cozinhando bastante. Nós somos top 1, né? A aventura é daquela negocinha, ele do P, né? Antim de guilda. Cadê aqui, ó? É... Eu não lembro onde que acha a aventura aqui. Convista. Ah, cobra. Caramba, falta dois pra eu acabar esse livro mais chato do Brasil. Exploração. Eu nem fiz. Cadê a nossa aqui? Mano, eu tô fazendo exploração, mano. Logo eu. Era a bitch, né? Ó a nossa aqui, ó. Ah, tá. É no G que vem, né? É, foi. Carmov. Cara, eu aprendi a fazer um negócio que vai ser bem difícil encaixar na hora do PVP. Tem que girar a câmera muito rápido. O cara tá falando trade em life skill tamo amanhã em primeiro em tudo e a gente já arrumou treta com eles já. Tem que pedir. Falta encaixar uma coisa. Falta encaixar uma coisa. F, E. Tem que pegar o ponto. Tem que pegar o ponto. Tem que ter uma marcação amarelinha no quebrado. E pegar o conhecimento. Do mar de Al-Halans. Até aqui, enfim. Tá chato. Lã. Tem que pegar o top 1 de aventura aqui, ó. Ó o 1zinho aqui, ó. Eu vi. Não fica coroinha em cima da gente? Alguém não aceitou aí, né? Pedreira, né? Talvez no outro time. Você tá? Mano, cê sabe o tanto que é difícil. Tem uma coisa que eu tenho que falar, que o trabalho do Cadu é absurdamente bom. Porque foi ele, o mérito é dele. Porque eu não tive tempo de fazer nada, cara. E eu sou o líder da guilda, não é o Cadu. Isso que é bizarro, tá ligado? Tipo... Um moleque fez um trabalho tão absurdo de bom na guilda que a gente ficou em primeiro no BDOSA, velho. Caralho. E eu não fiz nada, mano. Cara, dá até vergonha, velho. É... Ficar em primeiro em quê? É, nós somos a guilda número 1 em guilda aventura. Eu não entendo, eu sou novato. Somos a maior da lista de aventura. Não sei nem o que é a lista de aventura. A guilda tem 4 colocações. Life skill, aventura, PVP e... Que é essa, não me engano? A aventura é tudo junto, misturado. A aventura, nós somos a primeira. Eu tô cozinhando bastante, mas... Galera, eu vou te falar aqui sobre a Solari. E o mano aqui não tá acostumado, eu vou falar sobre mim. A DECALA tem muito gap. Então, muitas vezes eu vou bater muito e sair. Não espero eu ficar lá em cima o tempo todo, saca? Eu vou fazer mais pra mim, viu? Eu vou ter vazão, então eu não posso ficar muito em cima também. Eu vou ter vazão, então eu não posso ficar muito em cima também. Eu vou ter vazão, então eu não posso ficar muito em cima também. É o do VAC? Ninguém pode então. Nem eu, nem ele, nem você. O cara que aparece pra tankar aqui da gente é o Pitch. Ué. E a gente nem, tipo, eu acho que ele tá com a build certa aqui. Não é pra tankar não. Eu consigo só dar dano. Essa lã é complicada. Se vocês puderem matar ela logo, a gente fica melhor, viu? O Ninja pra mim é o pior. Eu vou fazer um probleminha aqui, cara. Eu vou tentar pegar ele. Eu vou pra ele também. Vamos tentar explodir ele logo. Não, não mete louco, não avança. Marcos que eles vão roxar. O meu VAC tá vindo pra minha esquerda. Já me derrubou. Me derrubou de lá. Puxei V. Que festa. Você greve nele. Tá aí também. Mano, não puxei V, cara. Mano, não puxei V, velho. Três tava lento. Eu tentei segurar. Não, não, mano. Já tava tudo aqui embaixo. Você chegou a usar o V ou não? Não sei. Eu vi os dois. Nossa, olha que o meu... Nossa, olha que o meu... Nossa, não. Que ótimo. É fácil, mas... Não, comi ou a vida deus. Eu acho que deve ser mais fácil matar... Ah, mano. Eu tinha... Chegou os três ali comigo no chão, mano. Aí deu uma sumida na minha vida. Aí eu tentei ajudar. Aí eu tentei ajudar também. Quando eu ficar bom, sabe o que eu vou fazer? Eu vou prender, abater e sempre em proteção, mano. Quando tiver muito cara assim perto. Sim. Aqui você só volta protegido. Então, mas... Nada de se protegido. Se você fizer se protegido, é rico. Deixa eu te falar. É, tem que só se o cara estiver distante, né? Eu corro protegido, mano. Eu corro protegido, eu bato protegido. Tô contra dois. Vocês conseguiram segurar o cara aí? Nossa, aqui. Derrubei aqui, derrubei aqui, derrubei aqui. Derrubei aqui também. Derrubei os dois, derrubei os dois aqui. Mata aí, mata aí, mano. Não, dei dano. Caiu de novo. Não vem, não vem, não vem. Tô bem. Caiu e puxei e veio. Não consegui segurar. Tô indo pra perto de você. Mentira, mano. Não, consegui. Hum, caiu. Agora eu morri. Mano, o cara me derrubou na super armadura, velho. É isso. Olha, derrubou os três, cara. Desgraça. Olha aí, ó. Mano, eu tenho que fazer isso. Quando nós tá vivos, vamos colar todo mundo junto, que é de novo os cara. Por isso tem que jogar todo mundo junto, mano. Joga minha separada, é foda. Já é. Tomei de coca. Mano, eu vou falar uma coisa. Eu vou falar pra você, pra mim, eu me garanto melhor na evasão, cara. Isso não funciona bem, cara. A minha classe não dá contra essa lama. Não dá. Deixa a lama comigo, então. Vocês conseguem pegar os dois? Ela me derrubou na super armadura. Vamos ficar juntinho ali. Mas quase derrubou aqueles dois lá no começo. Mais um pouquinho dava certo. Fica todo mundo. Eu tô no espada desses caras, mas não consigo finalizar, velho. Vem. Não, eu também não, mano. Eu derrubei o cara ali, eu combei e deu um... Pra te falar a verdade, eu dei uns 50% de dano só. Do HP deles. Nossa. Dovac é aluno, né? Nossa, mano. Eu fui ajudar a cair. Ah não, os dois. Deu ruim demais pra mim. Deu bem, foi. Eu vou dar de caceta, mano. Eu vou dar de caceta. Eu derrubei o ninja aqui. Eu fui de base. Foi mal. Foi não, foi não, foi não. Foi. Nossa, a dracana é desgraçada. Fui protegida. Eu derrubei essa vagabunda. Tô vingando a mechinha. Hum, quase. Peguei ela, peguei, peguei. Vem, vem. Ai, agora ficou muito legal. Se eu separar, é... Eu derrubei. Nossa. Eu derrubei. Eu derrubei. Cadê o outro? Tá se curando. Dei, grebe. No chão. No chão. Nossa, mano. Eu errei. O treino... Derrubei, derrubei, derrubei. Eu derrubei todo mundo, mano. Eu to espinado, to espinado. Ela não tem nada o que fazer. Derrubei de novo. Vem, vem, vem. Nossa, é nossa, é porra. Mano, a lã caiu, o res cai. Mano, eu derrubei umas sete vezes essa partida. Só que teve uma hora... Muito boa pra ser derrubada, mano. Muito boa, velho. Só que teve uma hora ali que eu derrubei. Eu tava na pré. Aí eu não consegui dar dano nenhum, mano. E tudo skill que eu usei pra voltar pra pré não saiu. Podia até fazer de swipe normal, assim, ó. Por isso que eu bloqueei quando eu jogava a sucessão. O treino do espírito do negro é em pouco. Foi? Abaixo do treino. Dez. Então, você segura? Você tá com abaixo dos quatrocentos, mano? Oi? Falou comigo? O espírito do negro é abaixo dos quarenta. Espírito do negro é abaixo dos quarenta? É. O que é isso? Ah, pô, tia com o espírito. Ah, tá. Foco na lana, né? Você viu que a gente matou a lana, o jogo foi nosso, hein? Tô bufado. Eu acho que eu não lié. Tio bem, tio bem. Tio bem. Tio bem ela. Tio bem ela. Tio bem ela. Tio bem ela. Também puxei, mano. Eu vi as costas ali. Ah, mano, que isso? Uuuuuh! Eu vi muito, pelo amor de Deus. Ah! Tô bem o grebe. Tô bem o grebe. Eu tomei a gravidez 100% na boca. Eu tomei a gravidez 100% na boca. Ah, morri. Como assim? Tio bem? Não, tio bem não. Tio bem, mano. Tio aí? Tio chegando. Ai, tá cuidado. Mano, que dano de peço. Tio tomei, velho. Nossa. Me tira. Ah, mano. Mentira. No extreme, cara. Tio. 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 E agora eu não vou mais um. Eu vou colocar a minha build que eu tava jogando. Não deu certo pro dano não. Minha build aqui não dá pra mexer muito? Dá? Lá fora só. Depois que ganha algumas tu ganha os pontos que tu troca. Cristal. Eu acho que não precisa disso agora não. Porque é trem na entrada. Não, na Solari o que eu posso mudar? O cristal vale aqui na Solari? Então não, vale. A Solari te dá cristal específico dela. Ah, tá. Você nunca mexeu no equipamento? Você tá padrão? Não, mexeu. Acho que nem tem como se você dá e startar sem mexer. Você quer olhar o meu só pra conferir alguma coisa? Mas acho que é diferente a nossa build, né? Aham. Mas, se quiser olhar. Pera aí, brother. Eu vou mexer no meu cristal. Eu não consigo jogar aqui não, mano. Deixa eu ver como é que tá o meu. Você quer ver o meu? Olha, eu vou streamar pra você ver. E off? Eu não quero mais não. Mudei pra Fudano aqui pra brincar, mas não consigo, velho. Olha a minha tela aí. Vou te mostrar os equipamentos. Você tá com precisão. O que que o coragem dá aí? Manda-me dar cristal pra gente ver. O que que esse coragem que você tá usando dá? Qual? Dá HP máximo e ataque total e ignora a resistência e empurrou em flutuação. Perfeito, perfeito. Pode deixar o SDI e ver na off qual é o que você tá usando. Na off? É, a última ali. Off não, né? Dando da L1, perdão. E você daí dá o quê? Ah, precisão total, dano extra em humanos, ignora a resistência e em flutuação. Dando extra em humanos menos um? Não, mais cinco. Ah tá, é porque eu não enxergo direito. E o de baixo é o quê? Ignora a resistência de empurrão e flutuação. Beleza. É, eu fiz de cabeça esse aqui. Muda esse Alcar, deixa só um Alcar, manda mudar cristal. Esse aqui. E o que que os outros dão? Campo de batalha ele dá o quê? PA e dano extra em humanos três. Beleza, e o último? Acho que eu vou trocar. Ah, tem outro. É, recupera HP ao atacar. Tô pronto. Você vai fazer o seguinte, você vai botar um desse daí e um do de baixo. Vou tirar os Alcar. Não, você vai deixar um Alcar. É, você vai deixar um Alcar, clica no Alcar aí. Quero tirar esse aqui. Beleza, manda mudar cristal. Aí. Agora você vai ali no peito. Eita. Fica o Jim vibrando lá. Ele é precisão, né? Ele é velocidade de ataque, velocidade de conjuração e precisão. Pode deixar. É, vê o batalha vermelho D, vê esse daí. Matar mudar cristal aí. O que que ele dá? Resistência a derrubar, deflutuação, resistência a totemamento, rigidez e congelamento. Você cai muito. Mano, cai. Por isso que eu fiz essa build aqui. Beleza. Então deixa... Os dois dele ainda, cara. Build baixa. Os outros é tudo isso, olha. Agarramento, influência, flutuação. Desce tudo. Tem uns diferentes aí embaixo. HP, ignora todas as resistências. Todas as resistências, estamina. É, mais vida e todas as resistências. É, pode fechar. Deixa isso aí mesmo. Viu do realm? Fica do realm, vou dar, que eu não sei. Dá HP... 75 de HP, mais 5 de cura e mais 5 de dano extra em humanos. Viu as outras? Só o B pro azul. Viu que com a azul dá. Cura e invasão. Azul. O azul, experiência de combate. Não sei por que isso. Ignora todas as resistências e estamina. E no level 2 dá o quê? Dá mais 5 de PA, mais 100 de estamina e 4 de precisão. Tá. É... Ignora todas as resistências, ele dá o quê? O legal 4, quer dizer. 5 de PA, 100 de estamina, 4 de precisão, mais 5 de experiência com o combate, ignora todas as resistências 3. Deixa eu te perguntar. Quando eu corro... Durante o mapa? Hã? Tu corre muito durante o mapa? Não, mais ou menos, não tô. Deixa eu te falar. Quando eu coloco 1, vai dar aquilo ali. Aí, se eu colocar 2, vai ignorar o primeiro e vai funcionar só o... Não, não. Esse azul, ele soma. Ele vai somar o de cima com o de baixo? O primeiro, o segundo e o terceiro. Aham. Achei que ele deixava de colocar o trem e... É, não. Esse daí ele soma. Mas não vamos usar ele não. Fecha aí. Ah, então esse verde aqui é bom. Vai pra você ver. Ele vai dar mais 2 de precisão. Aí depois ele vai dar invasão, HP. Todas as resistências. Redução de todos os danos. Não sei o ninja, você não tem que se preocupar em tankar. Você tem que se preocupar em acessar. Ah, meu bicho não tá... Desce aí, desce o... E as armas? Essas Paranauê? O que que isso aqui é? Ele já tá olhando. Tá olhando o elmo nesse momento. Desce aí. Viu aquele instalo desse que eu não sei qual que é. É vazão? Evasão de ataque especial. Como assim? Eu não vi que tinha isso aqui. Não cheguei a trocar, não. Viu os azulzinhos lá de baixo? Os últimos ali. Redução de todos os danos e todos resistência. E o... Desce mais. Rola a bolinha do mouse pra baixo. HP. 750, viu? Muito. Tá, tu vai fazer o seguinte. Tu vai botar... Um desse e um azul. Esse azul aqui? Não, o de baixo. Esse e um do roxinho. De baixo. Por quê? Não trocou? Agora trocou. Sim. Agora manda mudar a cristal lá. Esse e um aqui eu tô... Fui com a cara dele aí. Não, não se preocupe em tancar não, mano. Tá claro se essa... Mas é porque vai dar invasão, né, pai? Não, beleza. Volto ali na armadura só pra ver uma coisa que eu esqueci. Sobe. Tu vai trocar essa bota. Troca a bota. Tu vai... Trocar essa luva. Tua classe é DR. Tua classe não é invasão. O elmo... Tu deixa o peito... O que é esse DR? O peito... O peito... Beleza, deixa. Já vai ganhar mais furo de espírito negro pra meter 100% nos caras. Vamos lá nos acessórios agora. É tudo igual a essas porcaria. Não. Qual é esse primeiro cinto aí, mano? Cinto olho de pestalho, eu acho. Não, não, não. É cinto do basilisco. Ele dá mais ataque. Deixa eu ver. Tu vai pegar um? Um brinco com o anel. E vê se... Troca o brinco com o anel pelo roxinho. E vê se tu fica com o 251. Se tu ficar abaixo do 251, tu volta. O roxinho... Qual dos dois roxos? Tem o rosa e o roxo aqui? O... O da esquerda. Esse aqui. O terceiro. 250. Não, volta pro que tava. Troca o anel. Ver se fica com o 251. Vai ficar com o 251. Troca o anel. Beleza. Perfeito. Você vai ganhar mais precisão nesse anel. E os cristais que você mudou, o altar é isso, ok? Deixa essa build e vamos tentar. Bora. Vou faltar. E se melhora um pouco pra você. Pesar que eu nem vou... O meu talento tá errado também, pra te falar a verdade. Tem que conseguir a pedra de trofos. Vai, achou muito rápido. Bom demais, velho. Tem que ver onde é que eu tenho que ir. E completar... O celular tá fervendo, viado. Mitty, eu te falei que eu troquei o telefone. Acho que eu tinha falado alguma coisa. Sem pegar essa missão, você não consegue fazer também a interação com o ponto. É, mas é bom. O que eu pago nesse último salário? Sério? Pelo menos. É, eu paguei 5 mil nele. Aí o que eu fiz? O... O desconto do meu cartão pagando uma parte era maior do que os juros que o cara me cobrou, tá ligado? Parcelando. Aí eu parcelei com o cara em 10, paguei 3 mil. Aí os 2 mil que eu vou receber de salário, agora eu pago a vista e tipo, quito o telefone. E eu... Era pra ter ficado 5,200, eu vou pagar tipo 4,890, tá ligado? Aqui eu vou conseguir tankar tranquilo agora, vou conseguir bater, só não vou conseguir matar sozinho. Não, tô aqui, porra. Pô, é, tá me tirando? Olha o último salário, eu nem sei quanto dano dei na última, mano. É, nem olhei, mano. Mano, como é que eu olho isso? Tô explodido. É, não é isso que pesquisar o salário. Dá pra fazer em cima também, na carinha azul. Aonde? Carinha azul. Depois eu te mostro lá fora. Que carinha azul? Lá fora eu mostro. Tem lá, só aparece lá fora da arena. Ah. Esse mapa eu não gosto dele não. Também não curto muito não, acho que aqui não vai ter que explodir os arcão, hein. Aqui os cara fica de campo. O midi deu 12 mil de dano, você deu 24, eu dei 91. Caralho. Peraí, quanto que ele deu? Ele não conseguiu bater, velho. Caralho, é tristezinho nessa porra. Eu não consegui bater. Eu não consegui bater, cara. Ele deu 2 mil, eu dei 21, ele deu 90. Porra. 12, 21 e 90. Grebei. Mentira, resistiu. Eu tô ultimado. Não, cara só. Divulgue aí. Caralho, eu caí. Eu quase matei ele. Por que você mandei um de caceta, mano? O dele lá atrás. É, eu tô mirando em outro. Tá, me derrubaram. Dois ainda. Ah, eu tô de vez em vazão, foda-se. Não, eu nem vou pro chefe. Deixa eu ver o exemplo. Boa. Tio bem, tio bem. Boa. Boa. Eu tava com dois. Eu tava com dois. Eu tava com dois. Eu tava com uma cama. Pode, escorre o botão de caceta aí. Caralho, deu uma boa. Eu roubei o Zeque, eu dei o ver o Zeque. Matei o Zeque. Deu bem. Deu bem? Deixa eu ver. Boa. O que que é DR? Boa noite. O que que é DR? DR é defesa. DR é defesa, evasão é pra você evadir o ataque, tá ligado? São duas builds de defesa diferente. Eu sou o quê? A DR, enquanto você tá blocando e tá em pé, você tá tomando menos dano. Só que você caiu no chão, você é explodido. A evasão é o contrário. Você toma um dano específico enquanto bloca e enquanto tá no chão. Eu acho que o outro puxou a ver, eu não tenho certeza, não, não sei não. Eu acho que eu vou puxar a ver. É isso, gente, calma. Nossa, mano, eu ia gravar. Eu no chão. Eu não puxei a ver o chão. Eu tava no chão, foi doido mesmo. Puxei a ver. Puxei a ver. Eles tão na merda. Ah, não, nós tão na merda. Só que no chão. Eu tô no chão também. Ah, morri. Zé aqui no chão. Ah, morri é viado. Fiquei mal. Eu vou subir. Vou valer que eu vou subir também. Mas você parou bastante também nessa daqui. Na outra também. Nem tanto. Na outra eles ficaram focados em mim enquanto vocês matavam um. Então. E nessa eu não tanquei nada. Eu gosto de meu puxo tão bem que nem ele. Eu sei que eu vou subir. Falta 10 segundos pra carregar o meu. Eu tenho que ir por aqui na barra de tarefa, velho. Senão eu não vou conseguir te passar. Não, não. Pode te deixar de boa esse aí. Eu carrego aqui durante... Não precisa. Pronto, meu puxo carregou. Pronto, mano. Eu vou ficar um pouco mais recordado nessa, viu? Beleza. Ah, não, 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 não. Nossa, seja desgraçado. Nossa, mano. Me apagaram. Eu tava batendo ela no chão. O cara pegou nas costas, mano. eu fiz a bichinha puxar V, mas eu me fudi todinho ah mano, eu fui apagado não, não, não dá mas eu vou segurar, peraí, eu vou voltar ah mano, mentira, eu derrubei o Z, eu já vi derrubado o Z, que ele me gravou eu tô contra dois, cadê que ele ia? eu morri com o V, cara eu derrubei o cara, tava combando, o cara chegou nas minhas costas os outros atacam duas skins nas minhas costas, eu parguei tudo que eu tinha ali naquela homem, tu tem algum um pouquinho de furo, gente? tem, que 13% é o X, que massa, tá é só você mirar nele e apertar X tem quanto de furo, mano? o meu vai passar não, tá 90 e tantos, peraí não, fica com ela, fica com ela 92, eu tenho que colocar na barra de tarefas, não consigo passar é X, mano, é só apertar X, mira não, tá bloqueado ah, tá, tô sim, claro eu não usar sem querer eu não ganhei derrubei também derrubei matei derrubei os três vou derrubar de novo derrubei, valei usei V não adianta me derrubar, você não vai me dar dano no greve, você está só o fim eu matei filho, você não vai me dar dano não 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 eu morri mano Eu tovei debufar eu perdi o V sem querer ah essa partida não fiz nada é o último e burro mano que burro e o outro me derrubou velho e a mim mostra aí como é que olha os para não ver porra toga é foda eu quero dar um subir em você mano eu subi pago ainda Toma mesmo e e cadê você tá carregando tudo aqui foi e o valeu de mais uma e aí sim para vocês em cima tá aparecendo um solar e um capacete eu vei é lá que eu mostro o dano se eu queria ver é o dano que você queria ver não era o time vocês tem que me ajudar olha os nossos últimos danos vocês tem que me ajudar porra eu matei ninguém só vergonha eu vou pegar um jeito calma depois manda aceitar o penúltimo oi você vai aceita aceita peraí 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 Aqui? Tudo isso. Aqui o... O dano, né? Olha o penúltimo, velho. Peguei? Ah, 91. Que porra. Só foi pra matar uns 3. 3x quase. Com 21 você já matou. Eu tava com 4kg com 25. Imagina com 90. Eu vou pegar o jeito. É porque tipo assim, mano. É porque a Georgia joga comigo. Aí o computador... O computador dela tá... Opa. Tô apertando os botão tudo errado, mano. Os caras tão vindo. Os caras tão vindo. Vou grebar. Grebei, grebei, grebei. Olha, você vê? Eu não dou dano, mano. Ah, é guarda. Tô segurando os 3x aqui, mano. Que bichão demônio. Puxou V. Derrubei de novo. Ah, eu aguardei pra puxou V. Derrubei aqui. Prolongar. Me deu V. Mas eu vou cantar de boa. Nem tô dando. Vou usar IV. Ele chegou. Vou pegar Buff. Ah, mano. Não. Tava pegando... Vou pegar ele. Tem que voltar botado, tá? Tô meio greve, mano. Tô voltado. Tô voltado agora. Ainda bem que a guarda é muito ruimzinha, viu, velho? Que? Como assim? Não, não, não. Não seja. Mentira, mano. Eu tomei greve. Era pra vocês. Tô meio... Tô meio que eu tiver vida. Tô meio que eu tiver vida. Eu vou desesperar. Eu vou ver a guarda. Eu tomei. Eu vou derrubei. Tô meio que eu tiver vida. Eu vou desesperar. Eu vou derrubei. Eu tô de caceta. E aí E aí eu grevei o chão no chão no chão eu peguei ele E aí E aí E aí Veja eu regracei ele E aí E aí E aí E aí Eu não consigo gravar mano, não vai ficar cedo, vai tá fica, oh mano arregacei esse stage só que eu não sei porquê meu ninja não dá dano Seja um desgraçado, tudo que fala que joga save stage é desgraçado Caramba Se gravar ele tem que ser o primeiro, mas agora se não gravar Mas tipo assim mano, eu também, eu também to equilibrado tipo assim, eu to com um mano bonito mano, com buffon nos cara Eu não to dando tanto dano, mas eu acho que eu também não to tomando tanto dano Não sou, eu não to tomando tanto dano Tá doido, eu arregacei o stage ali mano, eu fiz ele usar o V No meio, vou derrubar alguém Eu derrubo Você errou no chão Deu bem Deu bem Deu bem Deu bem Deu bem Deu bem não Que isso ele me deu um grab no... Nossa, não é que trem, vaga Eu tava morrendo mano mas, tô voltando Puxa aí v Ah caí Tu levanta me chica caramba Ah mentira Derrubo aí Nossa mano e aí e aí e aí e aí e aí e aí o caralho essa corrida da guarda é uma desgraça e olha lá é o ninja ou a guarda essa porra a nossa o dao vei e aí e eu ganhei e aí e aí o meu Deus mais desiste logo aqui E aí E aí E aí E aí Consegue me segurar, Prado? De boa? Consegue Migre boa Tô de boa Demovei Não alonguei Ah, não foi Toma Demorou sim Morreu Nossa, o cara já tá puto Essa mente, essa desgraça não morre Puxa vida, de nenhum Meu bem Agora vai Caralho O boneco ficou parado ali Eles puxam, eles puxam o grab em mim e eu fico de boa Aí eu falo mano, não baixou pra 20% eu fico de quietinho Eu também tenho mania, só que eu já me ferrei várias vezes por isso Eu só puxei quando eu tô louco também Quando eu vejo que estão uns 3 em mim eu caí, tá ligado? É Eu tô confiante na evasão, por isso que eu não tô puxando assim seco Porque se não eu começo a tomar dano, chegou a uns 60% eu já saio puxando É que tem uns caras também, as skills fortes ficam co-down e começam a te bater com um skill fraco Aí do nada ele vem mais forte Aí vem a lapada Mano, eu joguei bem essa ultima Só no final ali no que não Eu tô com 87 de furinho Hmm Passa pra mim, gente Ah Ah Ele não era assim Já foi Derrubei Deixa eu ver Me derrubou Olha lá E eu tô sem luz Meu berode Ué, eu achei que eu tinha derrubado, como assim? E aí Não tão mudando não Fala pra gravar Mentira mano, deu resist Vixi É mentira Putei a dor Uh Meu ber Eu tomei, eu tomei, eu me greve Gente acho que eu vou morrer A Meu ber, eu sei Tô me trollando Matamos Matamos mentira tomei coisa não tomo nada de dano grebei mentira eu acho que ele vai atrás do cristal pegando cristal de dano pra defesa to voltando to aqui relaxe que eu to com o guerreiro aqui mas passei e eu peguei o surgiu? morreu morreu não pegou foi no timing certinho mano mas não pegou caiu? não quero não foi eu peguei ele vai começar a correr se vai gravando embora isso é nojento dessas classes que tinha que ser corrigida tomei tomei prolonguei o cachorro esta parado vinte segundos mas já ganhou fiquei parado mano passei oh meu deus to espera nele no atacar chato pra caralho correndo né vei isso devia ser visto né ele pode correr a vontade e ah ah é o que tava faltando pra gente na verdade um tanque um dano quer dizer dois danos né no caso um counter e um dano pronto explodimos tá só pra deixar claro essa foi boa mesmo agora agora eu tô tanque viu falar que eu tô tanque eu tô vou tá meus sete estupadando que é porcaria caralho como é que eu vou fazer a atualização do Black Desert amanhã mano eu tenho cinco bravações amanhã viada vai ou você deixa pra noite ou você deixa pra outro dia deixar pra noite é meio escroto né a galera não assiste eu acompanhava quando eu acompanhava o desert eu assistia tranquilo mano olha o tanto de derrubada que eu dei mano penalidade ah mostra isso mostra tudo mano que loucura caralho mano olha o tanto de dano que você deu 92 né eu caguei os caras mano eu ganhei deles isso porra eu sou ruim no pub mano no BDO eu me garanto viado no pub não acredito nisso não mano acho que eu não vi ninguém ah não eu vi um cara da esse fã de dano não você quer ver um bagulho? olha ali no screen do discord aí cadê cadê? deixa eu achar aqui peraí que eu vou achar você tem que tirar print perdeu mentira que eu fiz mais arena eu perdi essa partida isso que é o mais absurdo eu fiz mais arena e contou eu dei 120k de dano mano no bicho caralho ah mano você ta de quanto de pa? na arena ai pa? eu to com 255 eu to bem baixo mano bem bem baixo 253 que eu jogo despertada né 253 eu to com 241 ah não mano que pai eu dei 100 peraí eu mandei o print em algum lugar acho que eu mandei o gordo se eu mandar pra vocês peraí que eu vou achar esse print velho 120k de dano e a gente perdeu velho e eu nem to full full evasão mano eu to deixa eu mostrar pra vocês eu to streamando? ah não to assistindo ué cadê cadê black desert 13 ué eu mandei aqui no da build a mena cadê o geral? eu to usando ainda o fim tá ligado? eu uso o afim também dá mais pa eu to só jogo secessão até pra grindar só essa pedra aqui que eu queria um a outro ai esse print foi de 80k de dano mano me perdeu já era não peraí esse daqui foi desnulek não foi meu cadê o meu velho eu só fico em dúvida nesse negócio aqui ó desse desse cristal ó ignora resistência agarramento 10% tem muitos cristais diferentes tipo derrubada empurrão flutuação eu fico em dúvida de qual pegar tá ligado? vou tentar achar essa porra aqui que agora eu to empocado é esse daqui não foi o que eu queria mas serve como base como é que ganha uma solaria desse jeito? deixa eu mandar no geral de novo pra vocês verem olha o geral aí peraí hein vamos que dá uma rolada lá pra baixo peraí 36 penalidades 105k de dano mano e a gente perdeu que era uma guardia e nossa uma ninja e uma um guerreiro guerreiro a guardia e um ninja e um guerreiro se não tivesse aquela megu ali no seu time tinha se a megu tivesse se a megu tivesse batido porque a megu é uma caça fácil de bater nos outros se ela tivesse dado dano a gente ia matar é o que que você falou? nego é fácil de jogar é fácil de dar dano mano eu fica nego ela é chata de matar mas agora dano quando eu caio ela não me dá muito dano não não sei se a frase da minha passiva de defesa é dano mágica beleza se tivesse uma nova no seu time ele tinha sido perfeito hum hum cara ia pegar pegar aquele guerreirinho ali agora eu vou te falar o que é mais revoltante disso tudo é eu da mais derrubada e stun do que o arqueiro do meu time era um arqueiro? eu achei que era um guerreiro eu acho que é um guerreiro mas eu não tenho certeza porque o outro é um guerreiro eu acho também agora eu to confuso ah então é guerreiro eu to confuso também parece um guerreiro mas de qualquer forma é ridículo o cara tomou menos dano ele deu a quase a mesma quantidade de dano que ele tomou e ele fez o que recuperou ele recuperou um montão de HP não, nossa Megu foi uma tristeza 31k de dano eu dei 105k de dano o time deles foi bem distribuído no dano mano foi véi foi por isso que ele me perdeu ó os cara 51, 78, 77, 67 eu 105, 31, 64 caralho e você vai mais ou você vai parar? eu só vou parar que eu corro 4 e meia mano inclusive eu tenho que botar para trás e aí então é então é eu toco só ela a carna já voltou para a guia hoje a ver sentar daqui a 5 horas oh mano eu to c*** amanhã é meu último dia no campo o cara cometeu 5 gravações hum hum a menina lá me ligou hoje e falou que a situação lá tá tensa briga atrás de briga que ninguém tá se dando bem e ele tá se estralhando tudo, tá ligado? eu acho que ele tá frustrado eu acho que ele tá frustrado porque eu tô saindo ele não quis comprar equipamento para eu ficar e ele não conseguiu um videomaker que faça o que eu faço para aceitar o que eu ganho então assim ele não tem um videomaker que mexa com motion e que tem um equipamento próprio que toco que é presencial com equipamento por quatro com o PJ daqui uns dias ele vai atrair de você de novo ah eu vou recusar mano na minha vida funciona da seguinte forma até com amigos o amigo vacila comigo duas vezes a terceira não tá ligado? eu tenho que tirar essa daqui então assim ele já me contratou uma vez e pisou na bola porque eu peguei covid no trabalho para ele e ele me demitiu porque eu tava doente é credo pois é e agora ele tá me demitindo porque ele não quis me pagar passagem e alimentação referente ao meu trabalho e não quis comprar um computador para eu trabalhar já que ele queria exigir o presencial e eu não queria levar meu computador para lá, sacou? se ele me chamar de novo eu vou é seis, sete mil ou nada ah é nada então é nada é nada mano existe uma coisa chamada honra mano a gente não quebra honra fica pobre passa fome passa perda mas não perde a honra eu também sou meio assim é mano terceira vez não dá não aconteceu eu passei para a minha situação com a amiga ainda assim foi um pouco mais leve mas foi mas foi três vezes ou duas sei lá uma nem chegou a acontecer aí você perde a confiança total perde cara não dava não ainda mais que todo mundo que apoiava ele que dava o sangue por ele tá tá saindo e ninguém tá aguentando tá ligado? não vai olhando um anel aqui véi ahn mas eles porra pior que eu tomei um vinho queria tomar um remédio para dormir mas tomar um remédio junto com o vinho é meio zoado né hum hum ainda mais que o revoltri o tarja preta tipo não recomendo tá tentando se matar é? seria ruim não não menos dano mais dano não sei véi eu tenho que encaixar alguma coisa aqui véi eu não tenho que mudar tudo pra fazer isso vai ficar umas três horas só olhando isso aqui com calma é galeria eu não to com sono mas eu tenho que tentar pelo menos dormir senão eu vou dormir muito pouco eu acho que eu vou virar nossa eu queria moleque eu to sem sono queria ficar até demadrindo eu tomo um costadão tive que tomar remédio comecei a trabalhar às oito da manhã esperar só hoje às oito da noite eu tô nessa eu não conheci hoje eu saí de casa às sete e meia então eu acordei às cinco e meia cheguei agora quase oito carai você tava falando com o Cadu é que eu tipo vou ficar uns três meses mais ou menos desse jeito aí se ele quiser eu tirar da guild pra colocar alguém lá ou da fela sei lá fala com ele ou eu posso fazer isso pra tu e aí tu adiciona o discord e permanece no discord da guild que o dia que você quiser voltar é só falar com a gente beleza então é só não tira é só não tira aí ó é discord cara configura férias melhor conselho que eu te dou configura férias na guild e deixa férias lá mas férias eu posso fazer boss guild tipo o máximo que eu vou fazer no dia é um boss guild tá ligado não não pode não se eu conseguir tipo tem dias que eu não talvez eu não devo conseguir mas tem dias que eu devo conseguir tá ligado é isso que eu tô te falando talvez eu sei lá se a gente tinha conversado com o Cadu a gente estipulou a regra que se o cara entrar uma vez na semana ele não sai da guild tá ligado se eu conseguir entrar uma vez na semana aí tá assim ai eu tenho que ver hoje mesmo eu queria fazer boss guild só que aí eu viajei pra atender a porra do 1% lá e cheguei aqui em casa foi umas 9 da noite não mano precisa falar nada com ele não configura férias o dia que você for fazer boss guild você tira férias faz boss guild e configura férias de novo vai cair pra procurar suas férias aqui hein você vai clicar no teu nome e vai marcar férias os solares não tem colar não? tem o meu não 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 tem eu não tô achando o colar do meu eu acho eu vinto achei não vai ter escrito anel velho em cinto anel brinco brinco o anel o anel caramba galera vou chegar lá boa noite para vocês valeu demais mas eu vou também boa noite a gente vai ficar com a férias lá e esquenta a cabeça não beleza